Não me deixa, né, Rota? Você acredita que a Heloísa pintou isso pra mim, Diego? O quê? Você acredita que a Heloísa pintou isso pra mim? A apresentação? Excepcional, ué. Sabia não. O que que um divórcio não faz com o ser humano, hein? 18 anos e 22. Eu soubesse que ela ia fazer uma pintura bonita assim pra mim. Eu tinha divorciado antes. Muito bonita figura. A gente já tá ao vivo, Tia, né? Já? E você não me avisou? Sério? Já está aí? Já tá aí? Você tá falando sério, Victor? Acho que sim. Eu não vejo. Eu tô vendo aqui, ao vivo, minuto e quarenta já. Estamos ao vivo. Ah, então vamos lá. Meu microfone já tá aberto? Tá, eu tô indo falando, abobrinha, você me faz passar cada vergonha, Victor. Boa noite. Bem-vindos a mais uma noite regada a um bom papo com eletroanalítica, café e pão de queijo. Uma combinação perfeita pra uma noite de segunda-feira. No momento de isolamento social, né? Em que não podemos nos reunir, é muito bom poder ter uma ocasião dessa, em que a gente pode reencontrar, né? Mesmo de maneira virtual, muitos amigos eletroanalíticos e não eletroanalíticos. Tô muito feliz que antes eu pude ver a presença de alguns colegas, professores, alunos, colegas não da área. Então, eu fico muito feliz. Sejam todos bem-vindos. Puxa sua cadeira, pegue seu smartphone, seu fone de ouvido e vamos lá pra uma noite carregada de informações sobre aplicações da eletroanalítica. Esse evento foi idealizado pra acontecer durante 10 semanas, durante 10 semanas, sempre às segundas-feiras, às 19h30. Na semana passada, na abertura do evento, nós fizemos uma homenagem ao professor Luiz Alberto Avaca, um eletroquímico e eletroanalítico, né? Que, infelizmente, nos deixou no último mês de fevereiro. Então, em cada uma das aberturas dessas 10 semanas, eu vou abordar alguma coisa. Hoje eu vou falar um pouquinho de Patos de Minas, tá? Patos de Minas, ela ocupa uma posição privilegiada no ranking das cidades mineiras, figurando entre as 20 maiores cidades do estado de Minas Gerais. Com uma excelente arrecadação de tributos no estado de Minas Gerais. Vários fatores contribuem pra esse sucesso econômico e social do município de Patos de Minas. Um deles, a sua localização estratégica. Patos de Minas fica a 553 quilômetros de São Paulo, 592 quilômetros do estado do Rio, 303 quilômetros da cidade de Belo Horizonte e 346 quilômetros de Brasília. O que facilita muito o intercâmbio comercial e o desenvolvimento ordenado da cidade, claro, proporcionando melhor qualidade de vida aos seus moradores. Patos de Minas tem hoje cerca de 153 mil habitantes, de acordo com o censo do IBGE do ano de 2020, e ela se localiza aqui na região entre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Patos de Minas é uma cidade que hoje tem um cuidado muito grande com suas praças e espaços públicos. Em geral, ela é uma particularidade da cidade, ela é uma cidade muito bem cuidada, em função do comprometimento das últimas gestões municipais que trabalharam pra melhoria da cidade. Hoje a cidade tem um destaque muito grande, ela tem um índice de desenvolvimento humano de 0,76, o número máximo é 1. Esse índice de desenvolvimento humano leva em consideração fatores como longevidade, saúde, renda e educação. A cidade é muito bem arborizada, a cidade é cheia de verde, tem um clima agradável, e tem o parque municipal, tem várias áreas verdes, o parque municipal do Mocambo, que possui uma extensa área verde, com várias trilhas em toda a sua extensão, tem uma lagoa grande com uma área pra caminhada, tem uma lagoa um pouco menor, então é uma cidade muito arborizada. E aqui dentro do parque municipal do Mocambo tem inúmeros equipamentos de lazer, quadras poliesportivas, e é aqui dentro do parque municipal do Mocambo que fica o conservatório municipal de Patos de Minas. Patos de Minas é uma cidade que se caracteriza por práticas agrícolas, Patos é considerada a capital nacional do milho, é a sua principal cultura, mas também tem um destaque muito grande para a cultura do café, inclusive com cafés produzidos aqui, que tem prêmios internacionais, destaque para a cultura do feijão, e mais recentemente também tem crescido a produção de algodão. Além da agricultura, Patos é muito conhecida também pela sua bacia leiteira, e a preparação de queijos artesanais. A suínocultura em Patos também tem uma cultura já bem antiga, então em Patos tem várias empresas que trabalham desde o melhoramento genético, cria, recria, engorda e abate de suínos. Em função da sua avanço nas atividades agrícolas, a cidade também tem algumas empresas que são ligadas a essa parte agrícola e agropecuária, com grandes empresas de sementes, de fertilizantes, e também de rações, inclusive com produção para exportação. Em função dessas atividades agrícolas, aqui na cidade a gente tem a escola agrícola, a gente tem a escola agrícola, temos a sede da EPAMIG, que é a empresa de pesquisa agropecuária do estado de Minas Gerais, e uma sede da EMATER, que é a empresa de assistência técnica de extensão rural do estado de Minas Gerais. Em Patos de Minas também tem uma sede do Instituto Estadual de Floresta, que tem dentro do Instituto o centro de triagem de animais silvestres, estrategicamente colocado, em Patos de Minas, em função da sua localização geográfica. Patos de Minas é conhecida como a capital nacional do milho, e um dos eventos que fez a cidade se despontar nacionalmente é a Feira Nacional do Milho, que acontece todos os anos no mês de maio, isso antes da pandemia. Geralmente são dez dias de festa, onde a gente tem um festival de pratos típicos, tem a escolha da Rainha Nacional do Milho e muitos shows, shows variados em todas as noites. Então é um evento que movimenta toda a economia do município e de toda a região em torno do município de Patos de Minas. Patos de Minas tem um evento muito importante, que é o Balaio de Arte e Cultura. O Balaio de Arte e Cultura, que já tem uma década, ele é um evento que prioriza a democratização da cultura, a valorização de artistas locais e também artistas vindos de outras cidades, de outros estados, além de estimular a arte de maneira geral. É um evento que envolve teatro, dança, poesia, música, nos mais variados estilos. Uma cidade tão cultural como o Patos de Minas também tem um festival chamado Festival Marreco, que é um festival de música independente, que traz músicos de todo o país para a cidade de Patos de Minas. E esse Festival Marreco, ele é uma referência entre o circuito de festivais do país. Ele faz parte da Rede Brasil de festivais independentes e do circuito mineiro de festivais. Numa cidade com uma vida cultural assim, não poderíamos ter deixado de destacar alguns nomes importantes da música local. Então, nomes como Hebreu, Bertone, a Linda Lisandra, que foi nossa aluna no curso de Engenharia de Eletrônica e Telecomunicações, P.E., a banda Fogo Vivo, são alguns nomes que se destacam porque em quaisquer das suas apresentações eles animam e trazem música de boa qualidade a todo o público. A música de Patos de Minas, ela também é muito influenciada em função também da cidade ter um conservatório municipal. E a cidade também conta com a presença de uma orquestra filarmônica, a Orquestra Filarmônica de Patos de Minas, que é mantida com recursos da Lei Rouanet. Patos é um polo educacional, ela tem duas universidades privadas, bem grandes, o Centro Universitário de Patos de Minas, com cerca de 24 cursos de graduação e 25 cursos entre mestrado e especialização. tem também a Faculdade Patos de Minas, que também é uma faculdade privada, com cerca de 25 cursos de graduação e alguns cursos de especialização e com destaque também para cursos técnicos desenvolvidos no Senai e no Senac. Como polo educacional, Patos recebeu de braços abertos em 2011, me desculpe, pessoal, eu tenho que falar, braços abertos em 2011, um campus da Universidade Federal de Uberlândia. Esse campus veio para Patos de Minas através do plano de expansão universitária do governo federal, projeto de 2008 a 2012. nesse plano de expansão da Universidade Federal de Uberlândia, vieram para Patos de Minas os cursos de engenharia eletrônica e de telecomunicações, os cursos de biotecnologia e o curso de engenharia de alimentos. Esses três cursos com notas altas na avaliação do MEC. Nós temos um curso com nota máxima que é o curso de biotecnologia. E também já temos em andamento na Universidade Federal de Uberlândia, campus de Patos de Minas, o mestrado em biotecnologia e o mestrado em engenharia de alimentos. Estamos espalhados pela cidade em vários pontos estratégicos porque a nossa sede ainda está em construção em função de alguns problemas políticos. A nossa sede ainda está em construção. E aí nós hoje estamos num prédio no centro da cidade onde tem parte administrativa. Então parte da administrativa fica aqui no chamado Palácio de Cristais. Eu até brincava que eu era uma princesa por isso que eu ficava no palácio. Não sou mais. Agora eu sou uma plebeia. Como plebeia eu fico aqui num outro espaço chamado Pavanianos aonde fica uma parte administrativa sala de professores biblioteca e alguns projetos de extensão. Mas o nosso maior xodó aqui em Patos é esse prédio um prédio de seis andares aonde estão alocados vários laboratórios de ensino e de pesquisa aonde temos desenvolvido algumas pesquisas muito interessantes inclusive hoje temos um laboratório específico para diagnóstico de COVID. Como eu falei inicialmente esse evento ele é dedicado ao professor Luiz Alberto Avaca nosso querido Avaca eletroquímico de formação um dos nomes mais conhecidos na eletroanalítica brasileira responsável por trazer para o Brasil o uso dos eletrodos de diamante dopado com boro responsável pela formação de inúmeros mestres e doutores que estão espalhados por esse Brasil por isso esse evento é dedicado ao professor Avaca antes de passar a palavra para o professor Ronaldo eu não posso deixar de agradecer a todos os pesquisadores eletroanalíticos brasileiros que aceitaram participar desse projeto no isolamento social café pão de queijo e eletroanalítica cada um desses pesquisadores estão dedicando algumas horas do seu dia do seu período para preparar esse para nos ajudar a preparar esse evento um agradecimento muito especial ao professor Orlando Fatibelo filho que abriu a nossa série de eventos na semana passada com uma palestra que foi encantadora o agradecimento já de antemão ao professor Ronaldo Sensifaria da Universidade Federal de São Carlos e aos próximos que virão professor Alan Torres Pio Santos da Universidade Federal do Vale de Jequitinhon em Mucuri professor Leonardo Kumura da Universidade Federal de Viçosa professora Lúcia Codognotto da Universidade de São Paulo Campos de Diadema professor Tiago Regis Longo Paixão professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo a professora Marília Oliveira Fonseco Goulart da Universidade Federal de Alagoas a professora Adriana Nunes Correia da Universidade Federal de Ceará ao meu eterno orientador professor Sérgio Antônio Espínola Machada do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo e a nossa queridíssima professora Rideco Iamanaka do Instituto de Química da Unesp Campos de Araraquara também não posso deixar de agradecer a minha equipe meus alunos que me ajudam e que fazem isso tudo acontecer que é o Vitor e a Lohane a Talita e a Júlia peço para que vocês participem desse evento e também acessem as nossas redes sociais nos ajudem na divulgação desse trabalho nos ajudem na divulgação da eletroanalítica e todas as suas funcionalidades e possibilidades então estamos no Youtube estamos no Instagram e estamos no Facebook para começar a nossa noite para continuar a nossa noite professor Ronaldo Sense Faria professor do Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos o professor Ronaldo possui graduação em Química pela Universidade Federal de São Carlos fez também o seu mestrado e o seu doutorado na Universidade Federal de São Carlos fez um pós-doutorado na Universidade de Connecticut em 2012 e atualmente ele é professor associado junto ao Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos ele é professor na UFSCar desde o ano de 2004 aonde ele coordena o laboratório de bioanalítica e eletroanalítica atualmente ele está exercendo o cargo de gestão na pró-reitoria de pesquisa aonde também tem coordenado inúmeros projetos da FINEP atualmente o professor Ronaldo Sense Faria tem 86 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais de alto impacto científico tem 1866 citações e um índice H de 25 números esses que indicam a sua alta qualidade da sua produção científica professor Ronaldo também já escreveu três capítulos de livros os três em editoras internacionais já publicou 13 trabalhos completos um resumo expandido e somente até o ano de 2018 foram contabilizados 43 resumos de congresso até o ano de 2018 professor Ronaldo tem cinco patentes todas as patentes envolvendo dispositivos para diagnóstico de doenças já orientou dez mestrados onze doutorandos e supervisionou cinco pós-doutorandos atualmente além do cargo de gestão na pró-reitoria de pesquisa professor Ronaldo dá aula de química analítica e orienta dez mestrandos onze doutorandos e está isso já supervision não atualmente ele orienta sete alunos de iniciação científica um aluno de mestrado seis doutorandos e está supervisionando dois alunos de pós-doutorado professor Ronaldo tem trabalhado com o desenvolvimento de biosensores para diagnóstico de doenças desde doenças negligenciadas como a ranceníase até doenças de maior destaque hoje Alzheimer câncer e covid atualmente ele tem um projeto financiado que é o desenvolvimento de dispositivos simples e de baixo custo para diagnóstico rápido do novo coronavírus desenvolvimento de imunossensores utilizando eletrodos descartáveis de carbono para aplicação na determinação de biomarcadores para câncer e bactérias patogênicas desenvolvimento de biosensores para determinação de marcadores proteicos visando aplicação no diagnóstico precoce e no monitoramento de câncer além de outros projetos voltados a aplicações da eletroanalítica professor Ronaldo ele é muito querido por todos sempre de uma simpatia muito grande está sempre rodeado pelos seus colegas ou por seus alunos achei essa foto fantástica porque ele está aqui no meio de um lado está a velha guarda da eletroanalítica né professor Fatibelo e professor Lúcio Angres e do outro lado a jovem guarda da eletroanalítica aqui representada pelo professor Wendel Coutro da Universidade Federal de Goiás e ele fica aqui nessa interface trabalhando muito bem com ambos os lados da eletroanalítica e uma aplicação tão moderna tão brilhante como é o diagnóstico de doenças professor Ronaldo muito obrigado pela sua disponibilidade seja bem-vindo e a palavra é sua Bom, muito obrigado Genayne pelas palavras é um prazer poder estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho gostaria de agradecer a comissão organizadora e vocês por esse belo evento acho que a gente estava conversando um pouquinho antes eventos abertos acho que isso é bastante interessante eu já participei de outros mas eram fechados então é um prazer enorme estar aqui e estar falando um pouquinho do trabalho que a gente faz e agradecer a todos que estão aí assistindo nossos amigos a grande maioria dos amigos o Fátio Belo está aqui direto meu amigão lá do departamento e bom eu acho que a ideia então hoje é estar falando um pouquinho de eletroanalítica e diagnóstico de doenças então na verdade esse título é bem genérico e então a ideia é estar falando um pouquinho mais especificamente de dispositivos para detecção de biomarcadores no caso macromoléculas a grande maioria de proteínas e também de material genético visando então desenvolver algum dispositivo simples rápido voltado para o diagnóstico de doenças eu costumo brincar que a gente sempre a gente está sempre procurando material que seja mais simples às vezes você tem um novo nanomaterial fantástico excelente mas às vezes para uma parte prática que é o que a gente vem desenvolvendo hoje a gente trabalha muito com o pessoal da área da saúde e eles cobram muito de nós um resultado algo que possa ajudar eles no laboratório eles utilizarem aquilo então a gente às vezes busca o que for mais simples e que a gente consiga uma detecção o melhor possível bom bom então o que a gente tem trabalhado no grupo é estar desenvolvendo basicamente dispositivos sensores então a gente tem trabalhado muito com dispositivos sensores com sistemas microfluídicos também com sistemas de elétrica de inescência tem dispositivos em papel aqui também em parceria por exemplo com o professor Batibelo e a gente tem feito esses trabalhos voltados para o diagnóstico então a gente tem trabalhado com doenças como Alzheimer Alzheimer foi um trabalho bastante diferenciado mas a gente tem também bastante trabalho chegou uma gatinha pisou aqui no teclado a gente tem trabalhado muito com câncer ou seja então a gente tem um parceiro no hospital de amor de Barretos agora ele saiu mas tem vários trabalhos com câncer e também com patógenos para doenças como zika como agora covid e também trabalhado com doenças incultivares a gente não tem trabalhos com diagnóstico de doenças animais é algo que está faltando aí bom esse trabalho todo nessa parte de diagnóstico acabou vindo realmente com a temporada que eu passei no laboratório do DIN o James Rusden lá na Yukon então realmente foi um divisor de águas foi um ano foi pouco mas realmente abriu muito o leque eu sempre trabalhei um pouquinho na área de saúde sempre quis mexer um pouco nessa área de receptor ligante para desenvolvimento de sensores então já trabalhava com o pessoal da área da medicina antes de ir para lá mas lá deu um up realmente trouxe uma visão diferenciada e principalmente para a gente aprende um pouco a conversar com o pessoal da área de saúde que é algo que a gente foi aprendendo e aí ele é lá do departamento de química então aqui está esse belo prédio do departamento de química está em segundo plano ali não dá para ver muito bem mas acho que aqui dá para ver melhor então era nesse lugar aí que a gente podia pescar e podia fazer ciência também que a gente começou então todo esse trabalho voltado para diagnóstico algo interessante do DIN é que ele teve como supervisor como orientador o Petri Zuma que está vivo e que foi o último orientado do Erovsk então isso é um motivo de muito orgulho que eu só fui descobrir quando eu estava lá antes de ir para lá eu não sabia e aí depois obviamente eu pego o bonde junto e estou ali tomando muita cerveja que eu fiz lá com o DIN que foi muito bom e aí quando a gente fala de Erovsk ou seja isso aqui acho que interessa bastante ao Belo você vê que lá na época já se buscava o Sérgio Erovsk que então todo mundo conhece também que trabalha com analítica então é o pai da eletroanalítica digamos assim da eletroquímica do desenvolvimento da polonografia e ele tem trabalhos lá voltado para diagnóstico então diz que eu não fiz um levantamento histórico acho que está até na leitura dele lá na lecture dele lá no site mas eles aplicavam a polonografia aqui em soro para diagnóstico aí de febre de tumor de cirrose até a esclerose veja que interessante e diz aqui que se trabalhou com isso por vários anos bastante interessante então ver o que a gente faz não tem uma novidade ou seja então para tentar trabalhar com analítica para fazer diagnóstico isso aí já o Euróxico já buscava fazer lá atrás bom mas o que a gente tem trabalhado basicamente é na detecção de biomarcadores então biomarcadores aí você tem uma quantidade muito grande de compostos que podem atuar com biomarcadores passando aí por proteínas e ácido nucleicos e metabóticos cabidratos de pides enfim a gente tem trabalhado com moléculas grandes então proteínas na sua maioria e também agora mais recentemente com material genético DNA e RNA mas a gente tem um forte maior em proteínas e aí biomarcador você tem tanto ele para o diagnóstico precoce como por exemplo para o prognóstico ou seja então o indivíduo já tem o diagnóstico mas aí você monitora um biomarcador que vai dizer qual que é o rumo da doença qual que é o rumo do tratamento então há um leque muito grande de aplicações então por exemplo hoje também se busca a medicina personalizada então o paciente ele começa que tem uma determinada doença começa a tomar um medicamento aí você monitora um biomarcador e em função daquele do nível daquele biomarcador você vai dosar o remédio por exemplo ou trocar e por aí vai então tem muito interesse isso e aí a gente entra no no covid no SARS-CoV-2 então então lá no começo quando surgiu a pandemia quando começou a pandemia os colegas da área da saúde me chamaram no sentido vamos trabalhar vamos desenvolver e aí a gente começou a fazer projetos nessa área então quando a gente fala de covid a gente tem opa desculpa meu gato quer sair do escritório então quando a gente tem se falando em diagnóstico para covid basicamente são dois são os o teste molecular que são que é o RT-PCR para detecção do material genético e os sorológicos que aí envolve antígenos para o diagnóstico inicial e anticorpos para avaliar aqueles que já tiveram um impacto interessante na ciência que veio com o SARS-CoV-2 foi a questão dos pré-prints ou seja então começou a se divulgar o artigo antes de ele estar aceito então esses dois sites o Med Archive e depois o Bio Archive eles vieram e hoje em dia então se você publica alguma coisa na área ele vai primeiro para esse site antes mesmo de ser avaliado pelos pares e é muito interessante porque lá no começo da pandemia acho que em abril ainda o maio eu recebi um artigo para dar a parecer uma revista importante de dispositivo voltado para diagnóstico e aí quando fui ver o artigo já estava ali eu falei ué mas eu acabei de receber o artigo já está lá e era um grupo da Alemanha enfim e aí eles diziam que tinha o diagnóstico tal 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 mas não tinha o diagnóstico nenhum ou seja na época você não tinha nem alvo você não tinha nada eles compraram lá um alvo que o próprio fornecedor falava isso aqui pode ser que sirva então aí na época eu neguei os outros pareceristas negou também o artigo e ele está lá até hoje então essa plataforma é interessante porque ela põe lá o que é novo mas fica naquela situação estranha ou seja o artigo está negado a mesa e ele continua lá então eu não sei como é que é essa feita essa revisão disso mas obviamente que isso trouxe um impacto muito grande na ciência então hoje você você pode avaliar junto com o parecerista um artigo que acabou de sair uma coisa bem impensável um tempo atrás antes da pandemia e não são em geral a gente trabalha pouco nessas áreas então às vezes muitas vezes muita gente nem acessa muito o que está aí mas para a gente tem muito interesse bom aí falando em COVID então hoje eu vou falar um pouquinho dos nossos trabalhos depois lá eu vou falar um pouquinho do que a gente vem a gente já tem uma patente de COVID vai estar saindo mais uma patente esses dias aí e já tem uma terceira também para sair então se a gente for pensar na evolução clínica e laboratorial a gente tem esse gráfico então esse gráfico seria não leva em conta aqui as variantes ou seja esse aqui seria o primeiro gráfico não sei como é que isso aqui mudou mas em algum momento quando houve a infecção você tem um período inicial aqui que seria o título viral ou seja a hora que o vírus está se multiplicando então você tem a carga viral alta depois de alguns dias de 11 de 10 a 15 dias essa carga diminui ela some então nesse período aqui é interessante se ter o diagnóstico então você precisa de alvos que te permitam essa detecção aqui e você consiga pegar o indivíduo que está infectado aqui nessa região depois você isola ele ou seja depois desse período aqui você vê um período em que ele começa a ter os anticortes IgG e IgM ou seja então IgG e IgM vai servir para identificar aquela pessoa que já teve já teve a COVID antígeno e material genético vai te permitir detectar aqui o início da doença então sempre antes do início dos sintomas ou para os assintomáticos você simplesmente tem a pessoa circulando e você não sabe de nada então tem esse artigo aqui que foi final do ano passado que é um artigo de que eles somente fazem não tem parte sobre o metal ele somente questiona que eles dão um parecer interessante sobre a questão da sensibilidade dos testes quanto que ele consegue pegar concentrações baixas ou não e é bastante interessante que nesse artigo ele fala olha aqui embaixo então aqui seria a curva viral então aqui embaixo você vem por exemplo com a técnica que é a mais sensível que é o PCR o RT-PCR mas ela é uma técnica muito pouco acessível você não tem ela disponível hoje você tem por causa do COVID mas você não tem eu trabalho com pessoal na medicina lá da federal do HU do HU colegas da medicina lá hoje a gente tem tá começando a formar um grupo então tá ficando bom em trabalhar e ele tem ele tem especialidade ele é infectologista e ele a gente já tá trabalhando com ele há uns 3 anos ele falou que olha pneumonia é um problema inclusive nos Estados Unidos e uma técnica interessante para diagnóstico é o RT-PCR e nos Estados Unidos eles também não tem amplamente divulgado aí o RT-PCR então quando ele foi lá uns 2 anos atrás no evento nos Estados Unidos eles estavam planejando viajar pelo país fazendo RT-PCR na população para achar aquelas pessoas infectadas e que não e que não sabiam que estavam infectadas com pneumonia que eram grandes transmissores então você vê a dificuldade que é o RT-PCR então aqui ele põe você vai fazer um teste um dia depois você vai fazer um outro nessa diferença de dia aqui aqui deu negativo aqui deu positivo mas esse positivo aqui já tá no fim do ciclo então essa pessoa provavelmente já infectou muita gente então se você tiver um teste que não seja tão sensível assim mas que você consiga ter um custo ou uma facilidade para estar aplicando ele com frequência você pode pegar aqui no começo da subida então identificou você já isola aquela pessoa já tira de convívio isso aí também ajuda no processo e aqui seria sintomático ou não então eles fazem toda essa discussão com relação a novos testes a necessidade de novos testes isso aqui é algo que nos anima também a trabalhar bom mas o que são os alvos para a gente desenvolver um dispositivo para diagnóstico então se a gente pegar o vírus então o vírus ele tem o capcíde então é uma casquinha que tem o material genético lá então basicamente você tem os antígios que são proteínas então proteína M é utilizada proteína N a spike ou material genético que ele é um RNA de fita simples positivo então isso são geralmente os alvos para o diagnóstico de COVID a gente trabalha com spike nesse caso aqui e também com material genético só que esse vírus aqui eu não vou entrar em detalhes eu sou químico ou seja eu trabalho com saudade da saúde para não ter que me preocupar muito com isso e essa que é o interessante da área então eles eles têm toda a expertise necessária que eu não tenho obviamente mas quando o vírus infecta uma célula ele usa o receptor aqui o S2 que são receptores para entrada o material genético do vírus vai entrar na célula ele vai começar a usar todo o maquinário da célula para se replicar então ele vai gerar uma série de proteínas e enzimas então esse material que o vírus gera dentro da célula também são possíveis alvos então a gente também tem um trabalho aqui de uma protease aqui do vírus e é uma protease bastante interessante que há uma eventual mutação ali e provavelmente não vai alterar essa protease que sem essa protease ele não consegue replicar então talvez também é um alvo bastante interessante então o vírus você tem uma certa dificuldade para clivar ele e acessar o material genético então uma célula humana você consegue clivar isso mais fácil é interessante de você poder usar alvos que esteve ali na célula humana então isso também é interessante a spike que é uma proteína externa ela também muitas vezes você pode fazer um dispositivo para diagnóstico sem necessitar clivar sem necessitar fazer a lise do vírus tá bom e o que tem de diagnóstico hoje basicamente para a COVID é o RT-PCR vamos falar um pouquinho dele e aí usa como amostra ou saliva ou suabe naso ou orofaríndio então aquela aquele canula que vai no nariz ou saliva aqui só a grosso modo não vou entrar muito em detalhes mas o RT-PCR como é que ele é feito então você tem que isolar o RNA do seu material fazer a lise isolar esse material fazer a transcrição dele de RNA para DNA tá e depois replicar esse DNA até com ciclos térmicos usando enzimas que é ataque polimerase então você vai usar ciclos de aquecimento e resfriamento e essas cadeias vão se replicar se replicar se replicar até uma hora que se consegue fazer a detecção então aqui são são os processos então você tem um aquecimento que vai abrir as dupla fitas vai entrar com os primers aqui aí você vem com as enzimas vem com nucleotídeos essas sequências vão se alongar e você vai replicar então veja que você precisa de enzimas você precisa de nucleotídeos você precisa de primers você precisa fazer a transcrição é um processo complexo por isso que o ITPCR ele não se encontra na rotina de análises clínicas pelo menos não se encontrava a gente não sabe se isso vai mudar muito provavelmente não só como exemplo em São Carlos nós temos dois lugares que fazem basicamente o teste um deles é na federal então tem empresa da cidade que divulga que faz mas ela coleta e o processo é feito dentro da universidade eles não tem o ITPCR lá aqui são os ciclos então aqui vai vir de uma sequência cada ciclo vai dobrar vai dobrar ou seja então um negativo seria um sinal que não sobe não há sinal e aí um positivo seria um sinal após tantos ciclos para vocês terem uma ideia o ITPCR aqui na universidade como é feito na federal ele não é quantitativo ele é qualitativo eles não conseguiram implementar o ITPCR quantitativo é extremamente complexo então aqui seria um exemplo de curvas ou seja quanto mais cedo sobe quanto menos ciclos necessita para subir seria maior a carga viral então quanto mais tempo demora menor a carga viral o outro teste é o ELISA que é para antígeno anticorpo esse é um esse é um padrão ouro para proteína então isso é conhecidíssimo então são essas placas de 96 postes trabalhamos com elas também desenvolvemos um um método para diagnóstico utilizando a placa mas não para detecção de proteína para detecção de material genético a patente vai estar saindo esses dias então a gente traz ou seja o ELISA você tem qualquer laboratório de análises clínicas então a gente traz a detecção molecular o teste molecular para o ELISA então isso pode ser interessante não só para a COVID mas com uma série de outras doenças você não ter não necessitar do ITPCR isso eu não vou poder apresentar aqui porque a patente não foi depositada basicamente como a ELISA funciona ou seja em cada poço desse aqui cada poço desse aqui da placa de ELISA então é ancorado um anticorpo então depois adiciona-se a amostra que vai ter um antígeno então supondo que aqui o analito é um antígeno é feita então a adição lava-se imagina lavar essa placa é bastante complexo então lava-se depois adiciona-se um anticorpo aqui ou biotinimado ou já marcado então forma uma estrutura tipo sanduíche há diversos outros tipos de teste de ELISA os direto e indireto competitivo o sanduíche é um dos mais utilizados e é o que a gente utiliza também nos eletrodos então aqui você tem uma estrutura de sanduíche então você tem o anticorpo proteína o antígeno e o segundo anticorpo e aí aqui você tem uma enzima HIP por exemplo você vai adicionar os reagentes e vai ter uma mudança de cor e aí você quantifica pela intensidade da absorvida então esse é basicamente o ELISA bom hoje também tem os testes rápidos para COVID então aí envolve antígenos anticorpo então você tem teste rápido tanto para IgG para IgA que aí realmente permite um teste um diagnóstico inicial e também IgG e IgM que seria o pós e aí você tem no mercado hoje bastante opção aumentou antes não tinha que isso comece a aumentar é igual um teste de gravidez então é o lateral flow o imunocromatográfico eu gosto bastante dessa técnica particularmente ela é bastante estabelecida em termos industrial então eu lembro que logo no começo eu conheço o pessoal que trabalha na área eu conheço três empresas que desenvolvem esse tipo de dispositivo já lá para abril, maio eles já tinham um lá construído desenvolvido e construído e em uma semana ele consegue desenvolver quem trabalha com isso no dia a dia de empresas então é bastante interessante aqui é como se aplica então a aplicação é fácil você vai colocar uma gota de sangue ou soro pode ser urina depende do teste para covid geralmente é sangue ou saliva também dá e aí você vai colocar o tampão e isso aí vai correr ou seja você põe a solução aqui e ele vai correr geralmente são duas ou três linhas sempre tem uma linha controle então o que tem aqui nesse conjugado são nanopartículas de ouro são nanopartículas de ouro está aqui vermelhinho nanopartículas de ouro isso aqui vai correr na tira então se não der essa linha controle você joga fora e pega outra e aí as demais linhas dependem do teste se elas aparecerem é positivo se elas sumirem é negativo depende do tipo de teste eu gosto muito dessa técnica por quê? porque ela permite a então você aplica o sangue aqui ele vai correr vai levar e reagir com as nanopartículas de ouro que estão funcionalizadas com algum anticorpo então isso vai correr então você vai fazer uma separação dessas espécies então aqui você tem a linha teste e a linha de controle então a linha teste se tiver o alvo lá ele vai ancorar aqui ele vai ancorar e a solução toda vai passar e ele vai reter ele vai concentrar ele vai concentrar ali peço desculpas ele vai concentrar aquelas espécies então a linha vai ficar intensa você vai ver uma linhazinha vermelha intensa é bastante interessante então ele faz essa separação ele faz a captura ali isso sem precisar de nenhum tipo de equipamento sem precisar de nada então aqui seria um exemplo para COVID para IgG e IgM então você tem os três é positivo você tem IgG só é positivo só IgM também é positivo se tiver só o controle é negativo e se não tiver o controle você joga fora e pega outro a grosso moda é isso aqui então eu sou bastante fã dessa técnica mas ela está muito bem estabelecida comercialmente realmente em termos de pesquisa tem bastante coisa mas o pessoal que trabalha com isso consegue desenvolver testes em uma semana duas bom e aí quando a gente fala em dispositivo para diagnóstico então você tem coisas como essa daí esses equipamentos da Roche por exemplo então você tem aqui tem lugar que ocupa um andar inteiro então chega a amostra chega a amostra de urina chega a amostra de sangue já lacradinha ali com código barra a máquina abre a tampinha coleta a amostra prepara faz tudo e vai para o detector ou seja você só fica abastecendo ali de insumos e jogando fora o descarte mas isso é uma realidade que está muito longe do nosso dia a dia muito longe então pouquíssimos lugares tem equipamentos como esse então o hospital do câncer de barretos eles têm equipamento como esse e o que pouca gente sabe é que nesse equipamento tem técnica eletroquímica então envolve técnica eletroquímica nesse equipamento da Roche então algumas patentes nossas a gente tem exatamente para segurar um pouco a onda deles lá bom quando a gente fala em biosensor aí tem um dispositivo clássico que a gente vai ter aqui um transdutor onde a gente vai colocar algum tipo de bioreceptor para tentar obter seletividade então isso aqui é bastante conhecido o transdutor vai fazer a transdução desse sinal bioquímico e o sinal elétrico mensurável e aí tem várias possibilidades o que a gente vem trabalhando é eletroquímica a gente já trabalhou um pouquinho também em piso elétrico e a gente vem trabalhando com luz mas em elétrica em minuminescência e a gente tem parceiros que trabalham em outras áreas como impedância como condutância enfim e aí basicamente se você tem anticorpos com o bioreceptor você tem um imunossensor aí tem uma série de vantagens que são bastante conhecidas e aí quando a gente fala de mercado de biossensor obviamente que o primeiro que vem na cabeça são os biossensores para detecção de glicose no sangue então isso aqui é um caso a parte o primeiro surgiu lá em 2018 então é um mercado de bilhões de dólares anuais então isso está muito bem estabelecido e aí você tem muita possibilidade a gente sonha em ter algo como isso para detecção de biomarcadores mas isso não é um processo trivial costumo dizer que muito dificilmente a gente vai conseguir algo tão símico para detecção de material genético ou proteína vai necessitar sempre de uma manipulação da amostra mas isso aqui seria um som de consumo ou seja então 2018 para aqui não é 2018 aqui é 2008 aqui é 2008 não é 2018 mas tudo bem foi uma falha bom quando a gente fala então em termos de biosensores para proteína imunossensores que é o que a gente vem trabalhando mais eu vou falar aqui basicamente de dois tipos são os label free que a gente pouco tem trabalhado 1978 Belo você está certo eu estou viajando na maionese que 1978 foi o primeiro comercial obrigado Fati Belo então a gente tem aqui o label free ou seja então você vai por exemplo ancorar o anticorpo lá vai interagir com o biomarcador e aí você vai pegar alguma técnica para medir essa interação receptor ligante então aí você tem voltamento de ciclo impedância muito balança transitivo de campo biofétil capacitivo tem várias possibilidades a gente pouco trabalha nesse formato a gente tem trabalhado basicamente em imunossensores do tipo sanduíche então a gente procura sempre ter uma estrutura com antígeno anticorpo como essa então a gente vai necessitar sempre de um segundo anticorpo de um segundo antígeno depende do método e ele vai estar marcado com algum tipo de marcador eletroquímico elétrico mininescente então essa aqui é a forma que a gente tem trabalhado mais e particularmente a gente tem resultados bastante interessantes mas os dois são possíveis a gente também tem feito algumas coisas com label free em parceria bom mas aí o que a gente busca são limite de detecção muito baixo há sempre interesse principalmente na área de câncer de você conseguir detectar vários biomarcadores ao mesmo tempo então para isso você precisa de um método que te permita fazer a detecção de vários biomarcadores no menor volume possível de amostra então você ter um método que seja bastante sensível é bastante interessante também que te permita eliminar um pouco de interferência então o que a gente faz para conseguir isso a gente usa muito partículas magnéticas então isso aqui é fantástico eu sou super fã a gente consegue fazer uns trabalhos interessantíssimos com partículas magnéticas então esse ímã aqui é bastante interessante essa representação é bem o que a gente faz a gente usa o ímã para ir lá pinçar os analitos tem gente que chama de pescar os analitos outros arranjos também envolvem arreis e o uso de nanomateriais então a gente procura também lançar a mão disso de preferência o mais simples possível e microfluídica microfluídica também ajuda complica um pouquinho mais no produto final mas é interessante também para subter resultados reprodutivos com baixo consumo de reagentes enfim e a gente tem lançado mão muito de eletrodos descartáveis então a gente tem hoje nossos alunos todos trabalham somente com eletrodos descartáveis a gente praticamente não trabalha mais com eletrodos de tarúgua todos então os alunos todos fazem seus eletrodos todos fazem suas partículas magnéticas todos fazem todas as etapas para o dispositivo final então aqui são vários arranjos então aqui são células simples arranjos de células simples arranjos de eletrodos a gente tem trabalhado em várias frentes a gente tem uma patente então foi uma das primeiras que é uma patente para um dispositivo microfluídico descartável então aqui você desenvolve um dispositivo com oito sensores faz análise joga o dispositivo inteiro fora bastante interessante isso aqui é tudo material de baixo custo tudo que muita gente já vinha trabalhando com folha de de transparência isso aqui é a gente sempre vai aprendendo com nossos tutores e vai incorporando alguma coisa a mais então a gente tem uma segunda patente agora aqui é para um eletrodo é para um dispositivo para elétrico mínima essência também descartável então aqui o que é interessante a gente tem um eletrodo de trabalho só e nesse caso aqui eu tenho 10 áreas sensoras diferentes eu posso colocar fazer a detecção de 10 alvos diferentes aqui num único dispositivo eu posso aumentar isso para 100 se eu conseguir fazer em tamanhos menores usando um eletrodo só então a elétrica mínima essência tem essa vantagem então cada spot ali vai ser mesmo que a luz o processo de luz ele seja o mesmo desde que eu tenha funcionalizado ali para detectar um biomarcador diferente eu consigo pegar quanto eu quiser então isso aqui também é bastante interessante e a gente vem trabalhando nisso também bom uma das principais estratégias que a gente usa para obter limite de detecção muito baixo é usar partícula magnética então são os óculos de ferro feita, magnetita enfim em geral a gente vai funcionalizar essa partícula magnética ou com anticorpo ou com antígeno ou com DNA ou com RNA RNA não DNA e o interessante é que geralmente a gente trabalha com partículas um pouco grandes então a gente consegue muitas vezes ancorar centenas dezenas centenas de milhares de antígeno anticorpo por partícula isso é bastante interessante então isso aí vai te dar um ganho na hora de fazer a detecção do analito então aqui é um exemplo do que a gente faz então isso aqui a gente faz isso aqui é um processo não é complexo aqui é fácil de fazer essa funcionalização da partícula magnética então você vai formar esse bioconjugado você vai adicionar ele na sua amostra então o biomarcador está em vermelho você incuba lá vai ocorrer a reação antígeno de corpo o receptor ligante aplica um imã do lado de fora do tubo aqui embaixo tem a imagem não dá pra ver muito bem você aplica um imã ali então aí as partículas vão ficar retidas na parede do frasco aí você tira a solução então todo aquele interferente que você tem na amostra de soro de saliva de urina você descarta tudo nessa etapa e aí você adiciona tampão lava as suas partículas no final você ainda pode vir aqui e diluir no volume bem menor então você faz uma pré-concentração então você faz a captura a separação do seu analito e depois a pré-concentração então tudo isso usando partícula magnética e um e um microtubo em pendó isso é fantástico isso ajuda muito que era algo por exemplo que eu sentia muita falta quando eu trabalhava em eletroanalítica que é fazer a separação a gente sempre procura desenvolver um eletrodo para conseguir seletividade aqui eu não me preocupo mais tanto com a seletividade que eu elimino todo o interferente então eu faço a separação e aí a gente tem trabalhado em estruturas tipo sanduíche de duas formas diferentes então a gente trabalha com a estrutura tipo sanduíche ou no eletrodo ou na partícula magnética como é que a gente faz isso então aqui no eletrodo eu vou funcionalizar aquele minha partícula magnética com anticorpo aqui no caso já representei a captura do antígeno só que junto com anticorpo eu vou ancorar lá também o meu marcador eletroquímico eu já ancoro lá o marcador eletroquímico na partícula magnética eu vou usar aqui então eu não vou precisar do marcador eu vou ancorar ela só com anticorpo aqui já está representado o alvo o analito capturado já separei ele já fiz aquelas etapas de separação então no primeiro caso eu vou precisar de um eletrodo que eu tenha previamente tratado ele e ancorado lá um segundo anticorpo então quando a gente olha aqui eu tenho uma estrutura tipo sanduíche na superfície do eletrodo eu tenho anticorpo o eletrodo antígeno e o segundo anticorpo presente na partícula magnética eu tenho um sanduíche aqui tá feito isso eu vou pegar então o sinal analítico daquela material lá que está ancorado junto também e que está em grande quantidade tá então vou ter uma amplificação de sinal aí significativa porque eu vou ter muito ali é marcador redox tá já na partícula magnética quando a gente quer fazer uma estrutura sanduíche nela eu vou adicionar em solução em solução um segundo marcador um segundo anticorpo marcado tá e de tal forma que ele vai formar uma estrutura sanduíche na partícula magnética tá então aqui ainda estou em solução tá então nesse caso aqui eu vou adicionar vou ter uma última etapa né lá na 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 estante magnética uma última etapa em que eu vou adicionar esse anticorpo marcado tá e vou lavar o excesso de anticorpo marcado vai embora tá só vai ficar o que estiver ligado nesse caso aqui o meu eletrodo não precisa de modificação nenhuma 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 tá eu vou colocar um imã atrás do eletrodo e vou pegar todas aquelas partículas magnéticas vou depositar elas vou fazer com que elas fiquem retidas devido ao campo magnético na superfície do eletrodo todas né e aí o sinal analítico vai vir do meu marcador aqui tá então se tiver o alvo vai ter marcador se não tiver não vai tá aqui é interessante que eu posso então trabalhar com o eletrodo o mais simples possível tá ou seja eu brinco que alguns colegas falam ah mas muitas vezes se você ciclar o seu eletrodo em meio de aço fúrico vai melhorar o teu resultado vai mas agora imagina se você vai fazer um teste de glicose que você precisa ciclar o eletrodo em aço fúrico antes de fazer o teste em casa não dá então a gente tenta trabalhar com o eletrodo mais bruto possível ele tem que dar resultado que é assim que depois tem que ser na prática tá então basicamente a gente usa essas duas estruturas pra tudo a estrutura tipo sanduíche no eletrodo eu preciso modificar o eletrodo eu preciso construir um biosensor tá ou não ou meu eletrodo sem modificação veja que aqui eu não tenho biosensor né por isso que eu costumo falar que o que a gente faz são desenvolvimento de ensaios né a gente faz desenvolvimento de imuno ensaios ou geno ensaios enfim né nem sempre a gente tem um biosensor no na forma usual né aqui eu não tenho um biosensor né tá o que é interessante nessa estrutura de cima aqui ó ou seja naquele primeiro que eu apresentei lá ó eu tenho aqui um anticorpo no eletrodo um antígeno e um marcador então aqui é um pra um quando eu tenho a partícula magnética eu tenho pra um evento de ligação eu tenho centenas de milhares aqui de marcador eu tenho uma ficação de sinal fantástica tá bom agora vamos pra umas aplicações né então agora vamos ver isso na prática né aqui então a gente fez pra câncer de mama né o CA 1513 tá então aqui ó a gente modificou a gente fez uma estrutura tipo sanduíche no eletrodo então a gente modificou o eletrodo com anticorpo modificou partículas magnéticas com HRP com a enzima peroxidase né então fez a captura e a separação do CA 1513 do soro tá são amostras que vieram lá do hospital de amor de barretos injetamos aqui no dispositivo microfluídico e fizemos análise em fluxo tá então aqui eu não vou detalhar muito mas aqui é a reação clássica da enzima peroxidase a peroxidase funciona muitíssimo bem pra isso né então aqui são os sinais de corrente transiente que a gente obtém né esse biomarcador a unidade dele é é unidades né unidades da proteína por ml né cada biomarcador usa uma notação a maioria usa microgramas picogramas por ml esse cara aqui usa a unidade do biomarcador do CA153 e esse limite de detecção aqui de 6 micro é o menor da literatura não tem trabalho com limite de detecção mais baixo que esse tá só pra vocês terem uma ideia tá e aqui foi o estudo comparativo né então a gente comparou o nosso dispositivo com a mesma amostra que foi analisada lá no hospital do câncer de barretos então esse resultado e esse L aqui ó esse L aqui é do equipamento da Roche que fez elétrico mininiscência então aqui a gente compara um com o outro aqui a gente não faz um diagnóstico ou seja o termo diagnóstico é uma coisa bastante complexa a gente usa muito esse termo mas aqui eu não tenho diagnóstico a gente tem um dispositivo que permite a detecção daquele bermarcador diagnóstico é uma coisa um pouco mais complexa depois a gente vai ver mais pra frente muita gente chama esse processo de diagnóstico mas na verdade você tá detectando aquele bermarcador com possibilidade de utilizar pra diagnóstico tá nem sempre o bermarcador ele tem uma boa característica pra diagnóstico né então até aqui a gente vinha trabalhando pegando aqueles biomarcadores que era da literatura né ah vamos pegar o SEI 15 e 13 todo mundo faz né então vamos ver isso aqui hoje a gente já tem trabalhado sob demanda né então o pessoal da área de saúde nos procura geralmente com algo novo na área deles então isso trouxe uma perspectiva bastante diferente pros nossos trabalhos né bom aqui é um outro trabalho que a gente agora faz a estrutura tipo sanduíche na partícula magnética tá então aqui trabalhamos com salmonella tá então fizemos a modificação de uma partícula magnética com anticorpo anti-salmonella adicionamos numa amostra que foi leite fortificado né aí você então captura então você faz a lavagem elimina a amostra de leite né e depois se adiciona um segundo um segundo anticorpo marcado aqui no caso eram com partículas nanopartículas de ouro e aí você tem essa estrutura sanduíche né partícula magnética salmonella e nanopartículas de ouro e aí a gente fez a gente tem um trabalho com eletrodo simples e a gente fez esse aqui trabalhando com microfluídica né aí o que é interessante é que a gente fez de tal forma que a gente aplica um imã aqui ó em cada eletrodo então a gente vai injetar aquela dispersão contendo o bioconjugado com a amostra então a gente injeta o primeiro e põe o imã lá no último eletrodo então captura na superfície do eletrodo injeta o segundo injeta o terceiro e depois a gente faz pra oito eletrodos de uma vez tá então isso é bastante interessante que a gente pode por exemplo fazer isso o dispositivo você usa e joga fora então é descartável então aqui você pode fazer cinco pontos por exemplo pra calibração três pra análise ou você pode fazer oito amostras diferentes então isso é bastante fácil bastante simples isso aqui é um pouco do que tem lá dentro do equipamento da Roche cá entre nós mas a gente desenvolveu aqui a gente conseguiu um limite de detecção de 7,7 células por ml salmonella então aqui tá a resposta redox então são a gente faz primeiro a oxidação do ouro em meio de cloreto então vai formar um complexo então isso facilita essa etapa de oxidação e depois a gente faz a redução dele e pega o pico de redução do ouro então aqui o sinal tá invertido aqui você vê pra baixo que tá com o menos então a gente pega esse sinal de redução do ouro e aqui então tá os cinco pontos da curva analítica e aqui os três das amostras como exemplo de aplicação a gente teve aqui um limite de detecção de 7,7 células por ml e quando a gente fez o mesmo dispositivo usando uma célula simples a gente conseguiu um limite de detecção muito mais alto de 100 células por ml então aqui o sistema microfluídico ajudou muito e é descartável você faz depois você joga fora e pega outro e faz de novo bom esse é um trabalho mais recente do Wilson que tá aí assistindo também esse trabalho e foi feito então lá com o Matias que é do Câncer Barretos que ainda tem uma perna lá mas já saiu esse aqui é o primeiro trabalho que a gente forja então das proteínas a gente entra agora em material genético então a gente fez a detecção de microRNA pra diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço então qual que foi o pulo do gato aqui a gente desenvolveu aqui uma sequência simples de DNA de tal forma que a parte de final e a parte inicial elas são complementares ou seja elas tendem a ficar fechadas então forma esse herpin aqui forma esse grampo de cabelo tá e essa região do lupin aqui onde não gruda com nada aqui é uma região complementar ao microRNA tá então a gente modifica o eletrodo com esse herpin aquece esse eletrodo então ao aquecer vai denaturar ele vai abrir essa 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 sequência dupla ela vai abrir e se transformar numa simples isso já tá com a amostra no meio do soro ou seja lá qual for a amostra aí quando você resfria no processo de resfriamento esse microRNA vai se ligar aqui nessa região do loop e o herpin não vai fechar mais ele vai ficar aberto tá então ficando aberto a gente vem com o segundo sequência de DNA com o marcador eletroquímico que ele vai ligar aqui na região terminal tá e aí a gente faz a detecção então do do microRNA tá então aqui na verdade aqui no eletrodo a gente fez esse sistema em 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 partícula magnética então aqui é o sanduíche né isso aqui não deixa de ser um sanduíche né então tem um ligante aqui o meu alvo e o segundo alvo lá isso aqui na partícula magnética com ouro né então aquela mesma reação do ouro e aqui que interessante aqui a gente fez então uma série de amostras né então isso aqui foi feito em duplo cego né eles fizeram sem saber o que tinha lá né o pessoal tá com perguntas aí depois acho que no final a gente fala um pouco se eu não puder responder agora aqui que é interessante ou seja vejam que não tem barra de erros no RT-PCR né porque eles fazem uma análise só lá então não tem o erro né eu confesso que eu boto mais fé no nosso resultado do que no deles né esse não é um RT quantitativo né mas quando você compara o controle com os positivos você percebe que há essa distinção né então esse é um biomarcador bastante interessante ele não é um biomarcador para diagnóstico precoce tá esse é um biomarcador deles lá que eles patentearam que é utilizado quando a pessoa já tem o diagnóstico e a presença desse desse microRNA indica um tipo de tratamento e a ausência indica outro né e que são tratamentos bastante distintos e com custos bastante diferentes tá então esse foi o mote desse trabalho e foi desse trabalho que a gente começou a trabalhar com covid né tá bom depois a gente fez o mesmo o mesmo dispositivo agora para elétrica e mínima essência né então aqui ó esses todos esses spots aqui essas pequenas bolinhas são um eletrodo de trabalho só tá então a gente consegue pegar aqui por exemplo várias concentrações aqui ó pela imagem né ou seja aqui é um eletrodo só e eu pego sinal de todo mundo então elétrica e mínima essência é bastante interessante para você conseguir a multiplexação né ou seja conseguir análise de vários biomarcadores ao mesmo tempo tá e esse dispositivo também é descartável tá bom só para a gente respirar aqui né ou seja a gente vê a pandemia né vê essa vida online né tudo digital é tudo videoconferência e não tem hora que a gente se sente assim ó quando você tem reunião com áudio você está desse jeito e quando você tem com áudio e vídeo você tem que se arrumar não é assim né eu gosto muito dessa imagem esse último ano eu me vi muito nessa situação nas minhas reuniões de reitoria né então quando eu não tinha que aparecer eu estava lá descabelado né quando eu tinha que aparecer eu tinha que estar bonitinho bom mas voltando então aqui só para eu te dar uma risada esse trabalho eu gosto de apresentar porque ele foi um divisor de águas né no nosso grupo né então esse é um trabalho que a gente chegou no diagnóstico né e é bastante interessante é o trabalho que a gente fez para diagnóstico de Alzheimer né então foi junto com a professora Marcia Cominete lá da gerontologia e no café tomando um café ela falou que ela tinha ela tinha um biomarcador bastante interessante ela pensou em patentear mas não se patenteia biomarcador biomarcador proteína não é patenteável né por uma série de razões é um pouco extenso para a gente conversar aqui e aí eu falei olha mas eu tenho aqui ferramentas que a gente pode estar fazendo dispositivos para diagnóstico então você não consegue patentear vamos né desenvolver dispositivos e patenteamos eles e daí começou né então a proteína é a proteína é a Dan 10 né uma desintegrina e a gente fez o trabalho mais ou menos em paralelo né porque ela também não tinha feito o trabalho para valer então a gente foi desenvolvendo aqui ela foi desenvolvendo lá né a gente chegou nos resultados que eram diferentes do que ela esperava né foi bastante interessante bom mas a gente fez os dois métodos a gente fez o método para com uma estrutura tipo sanduíche na partícula magnética e uma estrutura tipo sanduíche no eletrodo a gente desenvolveu os dois limite de detecção fentograma por ml em geral é o limite de detecção que a gente consegue para proteína fentograma por ml é bem tranquilo para você ter uma ideia lisa o limite de detecção é picograma por ml né então aqui a gente consegue limite de detecção muito baixo e essa é a parte interessante né então nós trabalhamos em coortes né em grupos de voluntários então eram dez voluntários saudáveis todos acima de 60 anos dez com o MIC que é o transtorno neurocognitivo leve alguns médicos chamam isso de pré-Alzheimer outros não mas seria uma condição que a pessoa está começando a apresentar alguma coisa e aí indivíduos diagnosticados com Alzheimer de três estágios o Alzheimer não tem diagnóstico laboratorial né geralmente o laboratório é clínico com perguntas e respostas você não tem o método hoje para diagnóstico laboratorial tá até tem um mas ele envolve a coleta do líquido serbospinal ou seja um processo extremamente invasivo pouquíssimo utilizado as análises de imagem também não são geralmente vão funcionar quando o Alzheimer está muito avançado tá então você não tem um método hoje para diagnóstico precoce de Alzheimer bom aí nós desenvolvemos nossos métodos ela fez o Elisa lá no grupo dela depois a gente comparou os resultados viu que os métodos batiam e depois aí veio a interpretação dos resultados tá e o interessante esses são gráficos que a gente não está muito acostumado em ver em analítica eletroanalítica né que é a curva rock por exemplo isso a gente não trabalha com isso mas isso aqui é extremamente importante para diagnóstico tá vou falar dela daqui a pouquinho a gente viu que a 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 proteína, né, mas depois ela estudando, né, porque ela é da área, aí ela viu que, na verdade, a gente tava estudando uma fração clivada da proteína, né, então essa é uma proteína de membrana, né, então quando cliva era o que a gente tava avaliando, né, e ela tinha estudado inicialmente a que não clivava, a que ficava lá, né, então essa tinha um comportamento diferente, né, então no começo ela proibiu até a gente de ficar falando que aumentava, né, porque ela não entendia muito bem, depois ficou claro, né, então ela continua trabalhando com isso fortemente, a gente provavelmente vai voltar a trabalhar com isso de novo com ela, tá? Bom, a curva ROC, ela apresenta aqui, então, a especificidade e a sensibilidade, ou seja, a curva ROC, aqui, quanto mais próxima ela passar aqui do canto superior esquerdo, melhor é o seu, a capacidade de diagnóstico do seu dispositivo, tá? Então isso aqui tem relação com quanto o seu biomarcador, o seu método consegue diferenciar os saudáveis dos positivos, né, então nessa curva ele vai te comparar os saudáveis com positivos, tá? Então aqui, ó, nessa curva A, são os saudáveis versus os indivíduos com Alzheimer, vermelho, então é verde contra vermelho, tá? Nessa curva B, é o saudáveis contra a soma dos vermelhos e dos amarelos, tá? Então quanto maior a área sobre a curva aqui, melhor a capacidade de diagnóstico do seu dispositivo, né, então a gente tem 89% pro nosso dispositivo, 92% pra ELISA, esse é um valor excelente, né, um valor muito alto pra diagnóstico, né? Quando soma os dois, né, os amarelos, então a gente aqui inclui o amarelo, inclui o neurotransmissor, a pessoa com o pré-Alzheimer, como alguns médicos chamam, também é possível fazer uma distinção, né, cai um pouco a área sobre a curva, né, mas ainda assim é possível separar esses grupos. Claro que essa é uma amostragem pequena, né, precisa ampliar isso, mas é um resultado fantástico, né, pensando que você não tem hoje nenhum biomarcador em soro pra diagnóstico de Alzheimer, né? Essa é uma outra diagrama também que se usa, que são os diagramas de ponto, né? Então aqui nesse caso, a gente tem os saudáveis contra o transtorno neurocognitivo leve, né, você percebe que então não há uma separação muito grande, né, tá? Mas ainda assim, perto do que tem pra muita doença, isso é uma separação boa, tá? Quando você vai ver isso aí de outras doenças, a separação é quase mínima. A gente publicou agora com o Jim lá, com o Ruslan, um trabalho com oito mil marcadores pra câncer de próstata, e ainda os oito mil marcadores não dê uma diferença muito boa, né, é bastante complicado. Aí quando você vai passando pro Alzheimer estágio um, estágio dois, estágio três, né, o estágio três desfere marcadamente, né, dos saudáveis, né? Então eu não posso afirmar isso, mas a gente fica pensando, né, puxa, será que esse marcador, se pudesse monitorar ele ano a ano, né, igual faz com PSA, por exemplo, ah, vamos monitorar ele ano a ano, né, será que isso pode ser um indicativo de algo, né? Não sabemos, mas quem sabe, né? Bom, aí isso foi um divisor de água, esse trabalho, porque ele acabou, da patente, acabou saindo um trabalho no Jornal Nacional, né, uma reportagem, e aí veio pra um monte de de jornais, de mídia, né, em um monte de lugar, saiu mais de cem lugares, né, por incrível que pareça, uma empresa da cidade nos procurou por causa da patente, mas não porque viu a gente no Jornal Local ou no Jornal Nacional, mas porque viu no jornalzinho industrial lá que a empresa recebe, né, enfim. E aí veio umas barbaridades, né, com mal de Alzheimer, né, a gente falou mais que uma vez, saiu na folha, a gente falou, ah, não é mal de Alzheimer, é doença, não existe mais esse termo de mal de Alzheimer, mas saiu, não teve jeito, né. E aí, em função disso, acabou vindo diversos outros trabalhos, né, esse trabalho acabou sendo publicado, virou capa, entrou também o professor Márcio Baltazar, da Unicamp, né, que trabalha com Neurologia, ele forneceu amostras de líquido, né, de líquido sábio espinal, esse trabalho foi tocado pela Tássia, né, de doutorado, que deve estar nos assistindo, e também outros como a Camila, a Patrícia, a Tamires, lá do professor Márcio, teve vários autores aqui, mas o pessoal principal foi esse daqui, né. E aí, agora, mais recentemente, se eu tiver que parar, me avisa, mas falando rapidamente dos projetos para a Covid, então, a gente tem dois projetos, a gente aprovou um na FAPESP, que é a Fundação do Estado aqui de São Paulo, a gente aprovou, a FAPESP lançou logo no começo uma chamada, e a gente já submeteu naquela primeira chamada e já aprovou, né, e depois aprovamos um grande com o programa de pós-graduação na CAPES, né. E aí, a gente tem a parceria da Departamento de Medicina da Federal, Departamento de Genética e Involução, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mais recentemente, agora, o Instituto de Medicina Tropical, da USP, o Instituto Pelé Pequeno Príncipe, são nossos parceiros, né. Então, aqui, o professor Henrique da Federal e o professor Matias, lá do Pequeno Príncipe, foram eles que vieram para mim, ó, vamos fazer um dispositivo para a Covid, e eu falei, ó, só consigo fazer se vocês me ajudarem, eu não consigo fazer sozinho, né, dito e feito, né. Então, entrou o Felipe também, da UFSCar, da Genética e Involução, então, esses quatro são os que trabalham fortemente, o professor Vitor, da Medicina de Ribeirão Preto, e mais recente, a professora Esther Sabino, né, ela tem aparecido muito aí na televisão, ela foi a primeira a sequenciar o genoma do vírus, né, então a gente está agora em parceria com ela também, né, isso é muito bom. E aí, saiu uma patente agora, tem aí uma, duas semanas que saiu, né, e a gente, então, fez um dispositivo para detecção da spike em saliva, né, então, nós recebemos, isso aqui, na verdade, saiu agora, mas a gente já está com esse método pronto desde agosto do ano passado, basicamente. Nós tivemos muita dificuldade para conseguir amostras de saliva, por incrível que pareça. O pessoal da medicina, a gente tem projeto aprovado no Comitê de Ética, está tudo certinho, o pessoal da medicina coletou centenas de amostras de sangue, mas não coletou saliva, né, saliva não é algo que eles têm essa vivência para coletar, né, então, por isso que acabou atrasando, né, mas era para a gente estar pronto já há muito tempo, né, pronto assim, pronto já estava, a gente queria validar, a gente queria o diagnóstico, né, precisava de saliva, tá, de pessoas saudáveis e de pessoas diagnosticadas com Covid. Então, para esse trabalho, nós recebemos um peptídeo desenvolvido pelo pessoal da medicina da USP, recebemos também a spike do pessoal da Fiocruz de Manguinhos, através desses parceiros. Com esse peptídeo, o que que a gente fez? A gente fez o básico, a gente modificou, então, nanopartículas de ouro, que a gente encontra para comprar facilmente, aqui em São Carlos tem quem produz isso e venda, modificamos partículas magnéticas com esse mesmo peptídeo, aqui em São Carlos tem quem produz e venda partículas magnéticas, tá, e trabalhamos com o eletrodo mais simples possível, sem modificação. E fizemos o sanduíche, né, de tal forma que se adicionar, então, depois a dispersão de partículas magnéticas do biocondulgado diretamente no eletrodo. Aquilo que eu já mostrei, né, a gente fez o mais simples, tá, o mais simples do mais simples mesmo, nesse caso, tá. Então, aqui, bem a grosso modo, então, a gente tem aqui em vermelho a partícula magnética, né, aqui em vermelho, na verdade, a polinspike, né, a gente fez um, isso aqui seria uma simulação do vírus, né, então eu tenho várias spikes aqui, várias proteínas de spikes, eu tenho a partícula magnética com o peptídeo ACE2, né, na verdade, o peptídeo é a sequência da, da, do receptor, né, da célula humana, né, exatamente a sequência que é responsável por se ligar ali, tá, vem aqui, adiciona tudo junto, então a gente adiciona, então, na polinspike seria a mossa, adicionamos, então, nanopartículas de ouro modificado com essa, com esse peptídeo aqui, partícula magnética com esse peptídeo também. Aqui, em azul, parece um anticorpo, mas não é, esse é um peptídeo, tá. E aí, no final, a gente vai ter uma estrutura mais ou menos como essa, né, partícula magnética, a polinspike que representa o vírus aqui, e depois eu venho com o ouro, né. Eu venho com o eletrodo simples, sem modificação, coloco o imã atrás, ó, e faço aqui, então, a resposta clássica do ouro na presença de cloreto, tá, processo clássico, clássico. Aqui tem os resultados, opa, desculpa. Aqui a gente tem o resultado, a gente tem aqui, trabalha com concentrações de atogramas, ou seja, é uma concentração muito baixa, né, e vai até, nem eu sei quanto que é isso aqui, acho que é um milhão, então, aqui a gente tem cinco décadas, tá, essa é uma escala logaritmo, a gente trabalha, consegue trabalhar com cinco décadas para detecção de material genético. O que que é o grande pulo do gato nesse trabalho, naquele lá do Wilson, lá atrás, do microinérico, eu esqueci de falar, a gente consegue fazer essa detecção sem amplificação, sem enzima, sem transcrição, tá, sem etapas de térmicas, aquecimento, estiramento, tá, a gente faz tudo isso à temperatura ambiente, direto na saliva, né, então você vai, adiciona partícula magnética, uma dispersão de partícula magnética e o ouro na saliva, incuba, separa, adiciona eletrodo e faz a detecção, simples assim, tá, e aqui então a gente tem os indivíduos negativos, aqui em verde, os positivos, e aqui a curva ROC, né, então a gente obteve aqui uma área sobre a curva de 93%, né, o que é bom, né, uma separação razoável, muito boa. Essas amostras foram inativadas, ou seja, a gente não trabalha com nada que envolve risco, ou seja, a gente, são todas inativadas por calor, tá, então essa inativação, a gente tem alguma perda de material, né, a gente tá detectando uma proteína, né, mas mesmo havendo a perda, você vê que a detecção tá lá, né, ou seja, se você aplicar isso diretamente na amostra, pensando num dispositivo que você vai aplicar na pessoa ali, no momento que você tiver, provavelmente vai dar um sinal maior que você não tem essa etapa de aquecimento e denaturação, tá. E aí, um outro método, que é a patente que vai sair agora, ele é puramente cololimétrico, tá, a gente não tem eletroquímica nesse procedimento, mas a gente já pega o material genético e trabalha em, ou em tubos individuais, ou em placas, né, de 96 poços, né, então também, esse a gente fez junto com a professora Esther Sabino, lá, da USP, e aí ela tá bastante interessada, tá querendo aplicar isso em escolas lá, ela tem um projeto com o Itaú, enfim, a gente tá discutindo essa possibilidade, claro, como somos nós, seriam eles, né, eles teriam só que pegar a expertise, né, mas então esse é o primeiro trabalho, né, e aí tem mais, mais essa patente para sair, tem mais uma, e aí tem outros trabalhos vindo aí também para a COVID, né, a gente tá com um grupo grande, né, então aqui já começa isso aí para o Final Mente, né, então a gente tem a Tassi, o Wilson, a Thaís, a Stephanie, só a Stephanie que não tá trabalhando com COVID, a Stephanie tem um trabalho fantástico, também é uma patente que vai estar saindo para diagnóstico de rancenias, né, então esse trabalho de rancenias foi uma colega da farmácia lá da Federal do Paraná, que ela trouxe tudo para nós, ela trouxe as amostras, ela trouxe os aulos, né, então foi um trabalho bastante interessante, rancenias é um baita de um problema de saúde que a gente não tem nem ideia, né, é muito, é muito complexo, né, então ela também tem um trabalho bastante interessante para tentar para sair. Tem o Wagner também, que aí tá no doutorado, o Daniel, que a gente agradece aí o Belo, né, o Belo, começou com o Belo, acabou vindo conosco, ele tinha a bolsa ali, né, temos o Ivair, o Pablo e o William, né, então esse é o nosso grupo hoje, né, e, né, como de médico e louco todo mundo tem um pouco, né, eu gostaria de agradecer a todos aí, acho que eu não sei se falei demais, se eu fui muito rápido, um pouco profundo, mas a ideia é poder dar uma ideia do que a gente tá trabalhando, né, uma ideia do que a gente vem desenvolvendo, né, e nada disso seria possível sem os alunos, ou seja, os alunos são fantásticos, são eles que compram as minhas ideias, né, ou seja, e aos parceiros da área de saúde, né, eu devo muito a eles, ou seja, eu confesso que antes eu tinha muita dificuldade para trabalhar na área, porque eu tinha sempre que estar procurando um analito diferente, né, eu preciso de um analito novo, preciso de uma amostra nova, e hoje, hoje realmente isso acaba vindo diretamente até nós, então isso é algo bastante interessante, é bastante prazeroso poder trabalhar nessa área, né, com esse viés aplicado, né, isso aí é algo que realmente que motiva a gente a trabalhar, né, e isso acho que motiva também os alunos, os alunos gostam bastante disso também, e acho que eles se satisfazem bastante por conta disso, né. Bom, gente, acho que é isso, e aí fico aberto a perguntas aí, agradeço mais uma vez a todos, principalmente a comissão organizadora, né, e estou aí, as perguntas que eu não respondi, por favor. Acho que estava com o microfone desligado, ou não, Genay, né? Eu estou. Excelente, trabalhos lindos mesmo, tem alguns comentários bem interessantes aqui, Diego. Pois é, parabéns aí pela apresentação, excepcional, né, como sempre, né, acompanho muito o seu trabalho, né, com os artigos, ultimamente eu estou montando aqui pela primeira vez uma disciplina para a pós-graduação, né, envolvendo biosensores e eletroquímicos, né, uma coisa que eu já tinha vontade de fazer, já tem um tempo, agora tive oportunidade com o programa de pós, abriram a chance, né, inclusive está na lista de aulas que eu ainda tenho que preparar, artigos seus, né, que eu peguei com coisas, assim, absolutamente incríveis, né, principalmente acho que foi esse do, de Alzheimer, que foi um dos últimos, publicado nesse ano, né, a parte boa de poder montar a aula agora é que você pode pegar os trabalhos mais novos, mais recentes, né, e ver o que que o mundo inteiro está fazendo, então, é, não só o mundo inteiro, né, aqui no Brasil dá para perceber, né, com o seu trabalho, então, como a gente tem essas vertentes, né, se trabalhadas, né, só para quebrar também, a rotina, eu também acompanhei lá no seu slide, né, só áudio e só áudio e vídeo, né, então, penteei o cabelo hoje, assim, a Nani passou perfume, né, então está todo mundo na mesma vibe, na verdade eu fiz outras coisas, né, Diego, mas sem comentários, tá de chinelo aqui, mas ninguém nem imagina que a situação é essa, né, mas esse remoto nos dá a possibilidade de uma conversa como essa, né, que se não fosse o isolamento social, isso não seria possível, ver tantas coisas como você apresentou para nós aqui. E aí, eu não quero também me delongar muito, né, por conta dos meninos, que eu sei que tem muita gente aí com alguns questionamentos, né, eu queria fazer só alguns comentários, né, ou não, eu acho pertinentes, né, a gente teve, principalmente na hora de sensores, biosensores, né, acompanhando muito a, posso chamar, a onda do momento, 91, apareceu os nanotubos de carbono e pá, um boom de artigos, biosensores usando nanotubos, né, obviamente procurando as melhores respostas, né, talvez um sistema mais sensível, mais específico, aí vemos nanopartículas, pontos quânticos, grafeno, óptico de grafeno reduzido, ainda está em alto junto com os MIPS, e eu estou vendo muito, muitos artigos, procurando alguns até na COVID, que é o que você apresentou, agora com as nanopartículas magnéticas, né, usando o ímã de neodímia, na maioria das vezes, para fazer aplicações, eu fico pensando, nos próximos anos, quais será a próxima onda do momento? ou, ou ainda não temos algo à frente para poder discutir? Hoje ainda estamos muito no grafeno, nos MIPS, e agora as nanopartículas magnéticas. Você consegue visualizar alguma coisa além disso para frente já? Nossa, essa é uma... Perspectivas. É uma coisa muito difícil, hein, Diego? O Belo aí falou na apresentação dele, trabalhando com umas coisas fantásticas lá, né, de líquidos eutéticos, né, ou seja, então tem algumas coisas surgindo aí, né, é difícil dizer, assim, eu confesso que um pouco eu não estou conseguindo acompanhar os mais recentes, eu confesso que, assim, é muito difícil trabalhar com COVID, né, que está tudo saindo, está tudo, né, você está fazendo e está vendo a coisa que está saindo e, nossa, é muito angustiante trabalhar com isso, né, quando você está numa coisa que já não está tanto na linha de frente, né, então a gente se pega, às vezes, nessa situação, né. Mas eu acho que ainda a questão de materiais avançados é algo que ainda vai estar aí e vai estar vindo por muito tempo. Eu vejo hoje, tem um pessoal que tem trabalhado com materiais avançados, e aí materiais avançados tem nano, e também, às vezes, não tem o nano, mas enfim. Tem gente trabalhando com materiais avançados que desenvolve, faz um estudo teórico, por exemplo, e envolve uma face, por exemplo, então você tem um nanocristal ali e uma face daquele nanocristal, às vezes, ele tem atividade maior. Então, tem gente hoje trabalhando como fazer uma síntese que vai te dar aquela face mais ativa ou mais seletiva, ou seja lá o que for, né, e aí acho que vai vir aí uma série de novos sensores nessa linha. Então, por exemplo, tem um colega no departamento que tem feito algo com isso, com o pessoal da China, com o pessoal dos Estados Unidos, bastante interessante. Então, que eles conseguem fazer clivagem de DNA com nanopartícula de ouro, com umas coisas assim, então você consegue uma atividade enzimática com um material, com uma nanopartícula. Então, acho que deve vir alguma coisa nesse sentido, né, então que você, ou seja, a gente já faz, de certa forma, isso quando a gente tenta modificar eletrodo com, com, né, o ponto quântico, com grafeno, ou seja, você está procurando ali, não só o melhor processo de transferência de carga, mas uma seletividade, né. A gente ainda trabalha com isso de forma muito empírica, né, vamos pra cá, vamos ver o que vai dar, né, ou seja, a gente trabalha pouco com o desenvolvimento mais voltado com um estudo teórico, por exemplo, que vai te apontar um caminho e falar, ó, isso aqui talvez vai dar certo com aquilo ali, né, isso aí acho que é interessante, mas acho que esses novos materiais aí, que um propriedades um pouco mais, que eles, a síntese deles são feitas pra expor uma área, né, isso já faz uns anos, isso não é tão recente, mas eu não tenho visto isso ainda muito eletroquímico, mas acho que vai chegar, entendeu? Então já tem algumas coisas interessantes nesse sentido, então lá no partícula de ouro aí, que é uma coisa banal, já tem umas lojas diferenciadas, que tem umas propriedades fora do comum, né, mas aquilo que eu falo, por exemplo, pra eu que estou trabalhando nessa interface muito de inovação, né, a gente procura trabalhar voltado um pouco, né, a gente faz um pouco dos dois, né, mas a gente também busca essa questão de poder estar, aquilo que a gente desenvolve tá chegando no mercado, a gente sonha um pouco com isso, né. Aí um material desse já não me interessa tanto, porque quem é que vai produzir, vai vender pro cara que vai desenvolver na startup? Eu preciso de um sistema bruto, né, o nosso sistema eletroquímico, eu consigo limitar a detecção muito baixo, mas ele é um sistema bruto, eu trabalho com processo de transferência de carva maciço, massivo, né, então eu tenho um monte de nanopartícula de ouro, eu tenho um monte de HRP, eu tenho um monte de complexo de eutênico, uso para elétrico de minimescência, então eu consigo esse processo massivamente, tipo, isso por conta da partícula magnética. A gente tem um outro trabalho que a gente usa a propriedade eletroquímica da partícula magnética, tá, a maioria deles, ela serve, a partícula magnética serve para mim para fazer captura e separação, e ancoramento em grande quantidade. Mas eu acho que essa linha aí de materiais avançados, né, com propriedades específicas, desenvolvidas com propriedades específicas, deve vir por aí para a parte de eletroquímica, eletroanalítica. Isso eu acho que deve ser uma tendência. Interessante. E na sua apresentação, né, gostei muito, assim, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né, também em aula, não adianta eu fazer alguma coisa muito complexa, porque com você mesmo, as empresas, ó, peraí, mas eu quero uma coisa que funciona, eu quero uma coisa, o que você pode me mostrar aqui que dá para fazer, né, alguma tendência mais simples. Então, é interessante isso, e durante a pandemia, apareceu agora um boom de artigos, né, de covid, para cima e para baixo, inclusive biosensores. Na época, eu estava com um aluno aqui, a gente estava indo para trabalhar, antes mesmo de saber que tinha pandemia, com o vírus sensicial respiratório, né, com parceria com o professor aqui, o virologista, né, nós estávamos já para começar o trabalho, veio a pandemia, parou tudo, né, mas ele já tinha coisa escrita, eu falei, olha, vamos fazer algo de revisão, vamos fazer uma revisão de biosensores para vírus respiratórios, né, né, até que a gente conseguiu publicar e, na época, até publicar, não tínhamos dois, três artigos, né, publicados. Hoje, você foi procurar, você tem revisões de biosensores para covid, ou seja, em coisas que eu estou vendo pelos trabalhos, o pessoal buscando mais para ser aplicado o mais rápido possível, do que aquela coisa de várias etapas, né, e, por exemplo, teve um artigo do rapaz lá, os pesquisadores fizeram um suave de eletrodo. Então, o próprio suave é o eletrodo para fazer a identificação, ou seja, a mínima quantidade de etapas possíveis, o eletrodo coleta, mostra, né, a utilização daqueles micropotenciostatos que você conecta no smartphone para fazer em casa, então, são coisas assim, que mostram algo excepcional. A curva ROC que você apresentou, que eu aprendi junto com um colega meu no ano passado para poder publicar, porque é algo impressionante, né, a pessoa está doente ou não está. Qual que é o cut-off que você põe arbitrário, né, essa curva ROC tem umas maneiras matemáticas de você resolver isso para falar, tem, não tem, ajuda ou não ajuda. Então, são coisas novas excepcionais, mas, né, mesmo eu vendo esse tanto de coisa, eu fico pensando, ainda não tem, né, como nós temos aí os biosensores de glicose, a torta direito, na Roche, né, a Abbott, né, das empresas aí, quase monopólio de biosensores de glicose, o que que você acha que falta para a gente ter esses dispositivos saindo do papel e indo para a prática, né, vendo que agora temos muitos dispositivos até mais simples e mais práticos? Estou vendo que, no seu caso, muita patente ainda em análise, ou seja, já é um bom caminho, né, mas o que que você acha que ainda falta para a gente dar aquele pontapé e falar assim, ó, tá uma empresa, tá uma indústria, comprei a ideia, vamos para frente? Olha, isso é bastante complexo mesmo, né, porque assim, é o que a gente, claro que a gente quer, né, a gente quer que essas patentes, eu costumo dizer que patente, ela não deveria servir para currículo, ela deveria servir para currículo somente a patente licenciada, né, porque a patente em si, ela não, claro que você tem o trabalho de executar, né, o trabalho, mas você pode patentear qualquer coisa, né, acho que esse é o grande diferencial, então, eu acho que o que devia ter peso mesmo é uma patente licenciada que você patentei e consegue botar no mercado, essa daí realmente ela deveria ter um peso fantástico, porque senão é uma patente a mais. O nosso programa de pós-graduação, a nossa agência de inovação, ela parou um pouco, mas antes ela fazia, ela tinha um processo seletivo interno, né, então você tinha que ir lá e tinha uma banca, você tinha que vender e convencer a banca que você tinha era comercial, se você não convencesse, não depositava, né, então, aí você pegava o nosso número de patentes depositadas, era menor que, claro que o USP, que o Unicamp, claro, mas quando você pegava licenciada sobre depositada, a nossa batia o USP e o Unicamp, né, porque realmente não se gastava dinheiro para patentear, porque patente tem custo, né, tem que pagar sentório, tem tudo, tem que pagar deposito, depois eu tenho que pagar ano a ano, né, então, essa é uma dificuldade que já começa aí, né, ou seja, ao longo dos anos, desde a primeira patente, a gente foi aprendendo a conversar com as empresas, e a conversar, não tem nenhuma patente licenciada ainda, mas a gente aprende a conversar, então, eu conversei com a Rocha, eu conversei com a Johnson & Johnson, eu conversei com empresas pequenas, eles, o comércio, o mercado também é diferente, mercado nacional, tá o diagnóstico, mercado nacional, europeu, americano, é completamente diferente, tá, se eu desenvolver aqui um método para diagnóstico, seja lá o que for, para câncer, dificilmente que ele seja portátil, que a pessoa possa colocar na clínica dele, dificilmente ele vai colocar, tá, porque a Unimed não paga, a Unimed tem o laboratório de análises clínicas dele, então, o médico não está muito interessado nesse tipo de diagnóstico aqui no país, quando você vai para a Europa e Estados Unidos, sim, e lá eles têm interesse, entendeu, então, o mercado é diferente, então, muita gente no mercado aqui, eles querem o kit pronto, se você chegar com uma caixinha, ó, tá aqui a caixinha, tá aqui o leitor, tá aqui as soluções, e tá aqui as tirinhas de teste, né, você fala, ó, faz assim, assim, aí eles vão, você vai licenciar na hora, na hora, agora que você fala, não, isso aqui você precisa dar um passo a mais, você precisa desenvolver, você precisa passar pelo letro, você precisa, né, aí, ah, não, aí já é mais complicado, tá, então, realmente, essa questão de você ter o formato o mais simples possível, então, a gente também busca um pouco isso, já, na hora de conversar com as empresas, já vai um pouco nessa linha, né, pra, pra fechar nisso, né, e, 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 assim, é, 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 é aquilo que eu falei, a rocha, aquele equipamento grande, tem lá, eletroquímica, eletroiminescência lá no da rocha, tá lá, só que é um equipamento grande, e ninguém sabe disso, entendeu, mas eles usam eletroquímica, eletroquímica e eletroquíminescência, funciona muito bem, pra uma série de, esse nosso que a gente fez pra usar, a gente fez o método elétrico iminescência pra se eles tentarem aplicar neles lá, falar, isso aí é nosso, mas eles têm lá, entendeu, enfim, e aí tem, tem, tem empresa, eu cheguei a conversar com um rapaz de uma empresa, de, nacional, aí que ele vende, ele produz material pra cirurgia de câncer, ele vende pro mundo inteiro, né, e ele chegou a falar, olha, o que você tem é uma milha de ouro na mão, né, mas aí ele muito, malandamente, ele chegou, ele tá mexendo com isso, tá tentando entrar nisso, mas por outras vias, tá, e tem outras empresas que estão fazendo outros tipos de diagnóstico, como o diagnóstico de teste rápido, né, teste rápido é um que tem várias empresas no Brasil, tem gente tentando agora, mexer com eletroquímica com isso, pra fazer um sensor, né, porque assim, na hora de trabalhar com eles, o que você, o que tem que deixar muito bem claro pra eles, é que a gente não tem um dispositivo pra usar, a gente tem um dispositivo pra qualquer biomarcador, né, isso que você tem que chegar, né, ou seja, qualquer biomarcador proteico, né, ou seja, então, a outra ferramenta que a gente tem pra microRNA é pra qualquer microRNA, entendeu, então, muitas vezes a gente, na verdade, isso é uma conversa que a gente vai aprendendo com o tempo, mas eu tinha, eu tinha um colega que muito provavelmente a gente ia fechar um licenciamento, mas ele acabou vindo a falecer, não foi de Covid, mas ele, foi ele que me apresentou a várias, ele era de empresa, ele que me apresentou a vários colegas da área de saúde, da USP, de outras empresas, ele que me apresentou, me colocou em reunião, então, a professora Esther Sabino, que todo mundo conhece aí, parece um fantástico, foi ele que colocou nós em contato numa reunião, procurando inovação, né, então, hoje eu lido direto com ela, mas foi ele, e foi ela que me falou que ele veio a falecer, né, então, foi até uma pena, e a gente tava quase encaminhando aí um licenciamento, mas vamos ver, isso também passa por alunos interessados numa startup, né, ou seja, tem, tem, né, ou seja, os alunos também começam a visualizar essa possibilidade de estar indo por esse caminho, né, ou seja, então, se você monta um, utilizando, por exemplo, os eletrodes descartáveis que a gente faz, mas você tem, você pode vender eletrodes descartáveis, por exemplo, você pode vender assessor, aí tem um mercado grande, né, o problema é que o nosso país não, né, não ajuda, né, mas a gente tem um colega aqui, da, de Aracuara, que ele é sócio de uma empresa grande na Inglaterra, né, na área de assessores, né, então, tem alguns exemplos aí isolados, mas que são bastante interessantes, né. O que mostra, né, o que a gente já tinha falado outras vezes, eu com a Dianane, né, às vezes não funciona nada sem a parceria, né, tudo bem, existem empresas com inúmeras biomoléculas comerciais que nós podemos comprar, nem vitrogênio, sei lá, inúmeras empresas, mas tem coisas que não dá, né, tipo as amostras de hospital do câncer, de barretos, né, os seus parceiros, então, né, eu também, né, como químico, né, tenho grandes dificuldades em poder conversar com alguém na parte biológica, né, não necessariamente a gente tem que saber tudo, né, a gente tem a nossa parte química, eles têm as partes deles, como você falou, né, recentemente que eu fui ver a especificidade do trabalho da Elisa, tá bom, mas peraí, no Elisa eles também têm que imobilizar uma biomolécula naqueles postos, de que é feito aqueles postos, qual que é o tipo de imobilização, e eu vejo que os problemas deles foram os mesmos que os nossos, como imobilizar de maneira eficiente, não perder a especificidade, e é uma coisa que eu concordo, a Diana critica muito a gente, assim, você, ah, eu não confio muito nesse pessoal que modifica eletrodo, então, não dá pra confiar no que que tá modificado, e é verdade, né, a gente, em 1916, acho que foi a primeira noção que eu vi, não sei se tem criança, pode ter antes, 1916, antes do Clark, falava do sensor de glicose, teve lá o pessoal fazendo imobilização de enzimas em cima de grafite, né, e o pessoal falando, mas pra que você tá fazendo isso, se livre, os anticorpos, os antígenos, os enzimas, são muito mais ativos da função, né, então, tem essa crítica, e uma das coisas que eu vi, não só na sua apresentação, antes de eu ver isso, né, a parte das nanopartículas magnéticas ajuda muito isso, seu comentário foi totalmente pertinente, olha, eu não tô fazendo um biosensor aqui, vocês estão vendo, eu mobilizei a nanopartícula, tô fazendo toda a análise biológica por fora do eletrodo, na última etapa eu coloco o eletrodo pra fazer a detecção, então, as evoluções que eu vejo que elas, que vamos tento, né, simplicidade, tem problemas na especificidade, né, aquela mesma resposta de números analitos, na eletroanalítica, o biosensor ajuda isso, porque ele é muito específico, ao mesmo tempo, ah, mas e aí, eu tenho que modificar uma superfície perda com atividade, e é muito bom o professor Ronaldo ter visto a sua apresentação, mostra que nesse exemplo, claro, das nanopartículas, é um exemplo, né, do aumento dessa especificidade, sem perda de atividade, mas, como um todo, as parcerias, a qualidade dos trabalhos, então, não vou monopolizar a conversa, não, porque eu sei que os meninos têm muita coisa para perguntar, mas eu quero agradecer, junto com a Dianane, é claro que ela organizou. Tem algumas perguntas aí. Isso, né, eu fico muito feliz de poder ter compartilhado esses momentos aqui, né, com essas perguntas, que esclareceu, acho que não só para mim, mas para todo mundo, então, novamente, meus parabéns, professor Ronaldo. Obrigado. Eu acho que as coisas que o Ronaldo apresentou para nós aqui hoje, primeiro, a simplicidade, né, para você tornar qualquer dispositivo comercial, esse dispositivo tem que ser simples, né, e você tem parcerias incríveis que te dão as amostras, e às vezes é esse o nosso problema, eu vou lá, desenvolvo um método para determinar um pesticida na batata, mas cadê a batata que está realmente contaminada? Qual é a garantia que eu tenho daquela amostra certificada? Então, isso é muito complicado, e você está num nicho que você consegue, com essas parcerias com o hospital, as amostras, e isso mostra, né, que esses dispositivos, eles são aplicados, sim. Eu achei muito interessante, quando você falou desse trabalho da patente do Alzheimer, né, porque você consegue monitorar o marcador em diferentes níveis, e aí você identificar em que nível, de que estágio, né, que está a doença. E aí eu fiquei imaginando, eu sempre levo para o lado pessoal, eu fiquei imaginando que existe um marcador, o CA-125, que é um marcador que, dependendo do nível, ele pode ser um diagnóstico de endometriose, e infertilidade, e dependendo do nível, é um marcador que indica câncer. E é um exame muito complicado, que dá muito falso positivo, e aí eu fiquei logo pensando, será que seria possível desenvolver um marcador similar a esse que você trabalhou para o Alzheimer, que você consegue detectar vários estágios, de ter uma melhor confiabilidade para o CA-125, para conseguir diferenciar uma paciente saudável, de uma que está com endometriose estágio 1, estágio 2, estágio 3 ou estágio 4, ou finalmente o câncer? Tem alguma coisa já nessa linha? Uma curiosidade. Travou o Ronaldo? Opa, parece que ele travou. Ronaldo caiu. Esperar uns minutos e ver se ele volta. Tem algumas perguntas aqui. Thalita, você vai selecionar as perguntas para apresentar para o professor, se ele conseguir voltar? Vou selecionar sim. Vamos esperar uns minutinhos e ver se ele volta. Esperar uns minutinhos e ver se a pessoa consegue retornar. Tchau. Amém. Amém. Estamos aguardando o professor Ronaldo, ver se ele consegue retornar, não consegui comunicação com ele ainda, vamos aguardar só uns minutinhos, por favor. Amém. 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 Conseguiu voltar? Acho que voltou no computador aqui também. Ótimo. Tem algumas perguntas, eu estava falando sobre a diferenciação do CA-125, deixa para o final. Vamos para algumas perguntas que foram deixadas aí no chat. Thalita, você pode apresentar para nós, por favor? Vou sair de uma aqui. Pronto, voltei. Ufa! Desculpe. Tranquilo? Tranquilo. Essa é a pergunta do Gabriel, que eu tinha visto agora há pouco mesmo. Daniel, assim, a questão do órgão regulador, ou seja, o que a gente fez, por exemplo, para Alzheimer, Covid, ele seria um diagnóstico, né? Porque a gente, você vê, a gente vai até a Curva Rock, a gente mostra que consegue diferenciar, mas diagnóstico, diagnóstico mesmo, ou seja, somente se a gente aprovar isso na Anvisa. Então, a gente teria que, do jeito que está o dispositivo até agora, a gente poderia tentar passar isso na Anvisa. Ele daria para passar. Esse colega que veio a falecer da empresa, a ideia dele era já jogar na Anvisa. A gente comeria várias etapas, né? Então, na Anvisa, basicamente, ela vai te pedir um comparativo. Apesar que Alzheimer não tem, por exemplo, mas, por exemplo, para Covid, ela ia falar, ó, analisa várias pessoas aí, isso a empresa consegue, geral, ela consegue fácil. Então, você consegue aí, sem infectados, sem não infectados, e você compara o seu método com o método estabelecido, por exemplo, RT-PCR, e apresenta na Anvisa. Eles vão avaliar se estiver ok, pronto. Aí você tem, efetivamente, um método para diagnóstico. Então, aí você teria, efetivamente, um diagnóstico. Então, quem regula isso? Anvisa. É a Anvisa. A anterior ali, eu comi bolo ali, mas... Ah, o Giovanni está perguntando sobre o... Uma curiosidade sobre o campo magnético. Ah, tá. Não, então, o campo magnético da partícula magnética no eletrodo não interfere. Ou seja, como a gente trabalha de forma massiva, né? Ou seja, a gente procura ali... A gente tem muita, na partícula de ouro, muita enzima, muito material elétrico-miniminescente ali. Eles sobrepõem... Se houver uma interferência, que a gente nem sabe, mas a gente nunca estudou nesse ponto. Mas o sinal é tão intenso, na grande maioria, que a gente suplanta esse problema, né? Tá? Então, não tem. É isso aí mesmo. É uma unidade, né, Bela? A micro... É a unidade de... É a unidade de proteína, né? Então, é uma micro unidade de proteína. É uma unidade que só o CA... Só o... O CA153 trabalha com isso. Então, você compra a proteína, vem nessa unidade, você... Você trabalha com essa unidade, né? As outras proteínas todas é micrograma por ml. Faz muito mais sentido, né? Mas, enfim... É mais histórico aí porque que é essa unidade. No sistema microfluídico, ô Daniela, a gente trabalha em vários tipos. A gente tem sistema aí que tem eletrodos... Células eletroquímicas individuais ou, realmente, eletrodos independentes. Em geral, a gente tem multipotenciostato. Que você pode trabalhar com oito eletrodos e trabalha ao mesmo tempo. E uma referência só e um contra só pra todo mundo. Então, isso facilita bastante o dispositivo, né? Então, você tem oito eletrodos que funcionam todos independentes. E você tem a mesma referência e o mesmo contra. A construção desses dispositivos é muito simples. É por serigrafia. É um processo bastante simples. Basicamente, a gente usa uma enzima pra corte, né? Pra fazer a matriz. Tem os trabalhos nossos aí. É bem trivial. É bem trivial. Tanto é que os alunos todos, 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 constroem seus eletrodos. Então, eles fazem centenas de eletrodos. Em uma, duas, três horas, você faz centenas de eletrodos. O que é caro pra fazer eletrodo é a tinta, né? Mas você pode produzir a tinta, né? Tem vários colegas fazendo tinta aí. Com esmalte, com verniz. Tem vários, né? A gente acaba trabalhando com tinta comercial, que é cara pra burro. Mas porque a gente tá nessa toada, né? E não teve tempo de parar pra fazer uma tinta. Mas a tinta é cara, né? Mas você pode produzir ela facilmente. Então, a integração com o smartphone, ela já é uma realidade, né? Se a gente for pensar no que a gente tem em termos de sistema de detecção com o imã por trás do eletrodo, por exemplo. É só comprar o aparelhinho, botar no celular e medir. Não vejo nenhum problema nisso, né? Eu não sei se no futuro vai ser dessa forma, sabe? A gente fica pensando. Ah, não. Eu vou fazer o biomarcador pra câncer em casa, né? Sabe? Tem umas questões aí... Éticas bastante complicadas, né? Ou seja... O biomarcador proteico tem muitos, mas a grande maioria deles não tem seletividade, né? Que acho que é o que a Juliane tava falando e cortou, né? Então, hoje o que se busca é você não trabalhar com um, mas com 10, 20, 30 biomarcadores. Então, se você conseguir pegar uma gota de sangue e analisar 50 biomarcadores, aí você vai poder dizer, olha, isso aqui pode ser um câncer tal, pode ser um câncer tal, né? Mas um... Você tem muito falso positivo, você tem muito falso negativo, e tem muita gente... O câncer de próstata é o caso clássico, né? Porque ele é analisado todo ano. Mas você tem 40% de falso positivo e falso negativo. O pessoal fala que o PSA, ele é um marcador da próstata e não do câncer de próstata, né? Então... Então, nesse trabalho, por exemplo, que a gente publicou junto com o Hansley, ele tem 8 biomarcadores diferentes. Ainda assim, não deu um diagnóstico também assim muito marcante, né? É difícil, né? É um pouco frustrante, né? O que tá chegando são os microRNAs, né? Tem muito microRNA novo chegando, né? Então, aí pode ser que abra o leque um pouco, né? Então, o microRNA tem... Em geral, o biomarcador proteico, todo mundo já tem aquele biomarcador, né? O nível, a concentração dele que vai alterar, ou vai subir, ou vai diminuir, dependendo da enfermidade, né? Mas isso... Às vezes a pessoa tem câncer de próstata e o PSA não sobe. Às vezes ela não tem e sobe. Então, é difícil um só, né? Então, fenóis, não. Fenóis, acho que o Belo tem uma bagagem enorme aí com o fenóis aí. Tem vários exalunos dele. Eu confesso que eu tenho muito pouca. Não tenho com... Nos últimos anos eu tenho trabalhado mais com biomarcadores mesmo, macromoléculas. A gente tem um trabalho... Eu tenho trabalho com impressão 3D. A gente tem impressão lá em laboratório. Mas a gente... A gente tem desenvolvido dispositivos, né? Mais dispositivos, não necessariamente o eletrodo, né? Mas a gente já tem filamento aí. O Bruno tem trabalhos com filamento condutor, por exemplo. Tem aí bastante coisa, né? O problema da impressora 3D é que demora um pouco para imprimir, né? É um processo meio lento, né? Mas a gente tem trabalhado também. Então, a gente fabrica os eletrodos por serigrafia. Aí é um processo muito mais simples, né? A serigrafia é bem simples, né? Realmente é bastante interessante, né? Geralmente o dispositivo 3D a gente faz para o microfluídico. A gente está começando a adaptar algumas coisas para... Do entorno do eletrodo, né? O eletrodo de serigrafia, né? A gente tem o trabalho também com o eletrodo condutor. Tem alguma coisa saindo. A gente está, por exemplo, a gente está usando material condutor, imprimindo material condutor para trabalhar com o contra-eletrodo, não o eletrodo de trabalho. Estamos tentando também. A condutividade é muito baixa desses materiais, né? A gente tem biosensor eletroquímico e a gente tem biosensor por eletroquímica em essência, por geração de 2. Colorimétrico, não. A gente tem o método colorimétrico, mas ele é puramente colorimétrico, ele é químico, né? Não envolve eletrodos. Isso aí eu não pude apresentar, porque o patente não dá depositado. Mas isso a gente fez especificamente para Covid, né? Então a gente fez... É um teste que você faz para Covid, você faz num microtubo, né? Então deu lá uma cor azul, é um diagnóstico positivo, não deu cor, é diagnóstico negativo, né? Mas isso é puramente colorimétrico. Ah, Daniela, de corpo é caro para Dedell e está cada vez mais caro, né? Então, realmente, aqui o Estado de São Paulo com a FAPES ajuda, né? Porque a gente consegue os projetos para poder bancar isso, mas é caro. E, assim, se você tem parceiros na área de saúde, o interessante é esse, né? Com o parceiro na área de saúde, ele te fornecer... O que é difícil nesse processo é você conversar com o parceiro na área de saúde, né? Fazer a parceria. Tem umas que simplesmente não dão certo. Você começa a estar tudo animado e... E dá uns bolos na água. Geralmente a parceria minha é assim, olha... Você me apresenta o problema na sua área. Me apresenta o biomarcador interessante na sua área. Você me fala quais são. Eu compro tudo, desenvolvo. Depois que eu desenvolver o sensor, você vem com as amostras. Então, eu só vou depois conversar com ele quando eu tiver o método desenvolvido no laboratório. Quando a gente chegou no desenvolvido, método todo desenvolvido, aí a gente chega nas amostras. Ó, dá as amostras e agora a gente vai fazer o teste. Ele te dá o problema e você leva à solução. Isso. Mas aí ele tem que me dar o problema. Eu encosto ele na parede, a gente escreve o projeto junto. Eu falo, não, eu quero um biomarcador seu, da sua área, de interesse da sua área. A gente não vai mais buscar aquele biomarcador comum. A gente vai... Por exemplo, o do microRNA para câncer de cabeça e pescoço é um exemplo. É um que o Hospital do Câncer tinha patenteado. Eles tinham descoberto. Então, eles já fizeram lá, a gente já puxou e já fez junto. E foi o nosso primeiro trabalho com material genético, né? Para valer, assim, que deu um resultado competitivo com a ITPCR. Então, essa patente é bastante interessante. E é difícil você falar para a empresa. Olha, isso aqui abre um mercado enorme. Tudo que você faz com a ITPCR, você passa a fazer aqui de forma simples. Isso aí que é difícil você chegar nesse convencimento. Ô Paulo, olha o Paulo Brasil. Tudo bem, Paulo? Olha, poderia, né? Poderia classificar, mas você... A gente usa a propriedade do anticorpo para se ligar no analito. Antes, né? A gente faz lá no microtubo, né? Então, eu uso ali a especificidade dessa reação anti-anticorpo. No microtubo, depois quando eu vou para o eletrodo, já está tudo separadinho, bonitinho, né? É difícil, né? Pensar nessa questão, né? Ou seja, é ou não é? Então, eu até falo para os meus alunos quando vão dar nome nos projetos. Eu falo, olha, você não vai desenvolver um imunossensor. Você não vai fazer um biosensor. Você vai fazer um ensaio. Porque a gente tem todo um preparo antes. Então, a gente desenvolve ensaios. Não, o Cristiane, para os multi-eletrodos, né? Para os arreios, a gente usa, na verdade... Ou seja, a gente tem multipotenciostatos com oito canais. Então, são oito eletrodos de trabalhos independentes. O que é comum é o contra e o eletrodo de referência. Mas nem sempre. A gente pode trabalhar com oito eletrodos de trabalho, oito contras e oito referências. Ou oito eletrodos de trabalhos, um contra e um referência. Então, esses potenciostatos que a gente trabalha permitem um ou outro, né? Depende da situação, a gente usa de um jeito. Depende da situação, a gente usa do outro. E eles são portáteis, né? São com baterias. É bastante interessante esses multipotenciostatos. Muito interessante. Estamos muito felizes. Acho que a participação... O pessoal está todo mundo... Só elogios. Está todo mundo muito satisfeito. E é muito bom ver a eletroanalítica sendo aplicada num problema tão real, né? Como o que a gente está tendo. E eu fiquei muito feliz, também, de ver que ainda está trabalhando com doenças que a gente pode considerar como negligenciadas, como a hanseníase, né? Porque, às vezes, isso não chama muito a atenção, isso não dá muito status, mas isso é um problema real e que ainda afeta uma parcela significativa da população. Então, eu acho que é muito importante, mesmo que o Covid hoje seja a bola da vez, né? que outras doenças não sejam ignoradas. Então, eu fiquei muito satisfeita de ver que ainda está trabalhando com isso e você está de parabéns. Muito obrigada por essa confiança, por disponibilizar algumas horas, né? Foram duas horas aqui com a gente. Não é fácil manter, né? Um público durante todo esse tempo, numa segunda-feira à noite. Então, só uma pessoa tão envolvente, entusiasmada com a eletroanalítica, porque a gente vê seu entusiasmo e sua paixão, eu não sou a única. É só o meu tom de voz que é um pouco maior, né? Mas eu acho que nós que trabalhamos com a eletroanalítica que você tem uma paixão muito grande por isso, passar para as suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, Gerani. Só que eu sei falar que a questão do Hansenias, a gente também tem um biomarcador bastante interessante, a gente conseguiu diferenciar diferentes estágios, né? Pena que eu não pode apresentar, porque ele também está lá para depositar. Mas é um trabalho bastante interessante e que é aquela história, né? Chegou para mim. Eu queria trabalhar com algo do tipo, mas não chegava, né? Agora chegou. Eu espero que venham outros como esse, né? A oportunidade que encontrou você preparado. Não. E essa colega, a professora Juliana, ela veio lá de Paraná, ela veio em São Carlos para conhecer comigo, para a gente tocar esse trabalho. Então, realmente, foi uma satisfação muito grande poder receber ela, né? Ou seja, ela trazer isso de pronto, né? Trouxe isso pronto, né? Ela começou a investigar e a gente, na verdade, desenvolveu o método. Mas, enfim. Ô, Gerani, agradeço imensamente. Gente, desculpe aí se eu não pude responder algumas perguntas, se algumas coisas passaram um pouco rápido. Ou seja, está aberto aí, se o pessoal quiser conversar comigo, tem o e-mail, me procura aí. A gente troca ideias, a gente conversa, estamos abertos, né? E agradecer a todos aí que tiveram a paciência de me ouvir, que a minha voz está coarachada aqui. E muito obrigado a todos e um bom descanso para todo mundo. Muito obrigada. Eu espero encontrar a todos na próxima segunda-feira, 19h30, nesse mesmo canal, para a gente ver mais um pouco de aplicações da eletroanalítica. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigada a todos que ficaram até o final. e até mais. Se cuidem e vamos lá, um café, né? Vamos brindar com café, um pão de queijo e muita eletroanalítica para todos nós. Uma boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau. Grande abraço. Tchau.